RZ Pix Copel Na palma da mão No seu celular Sem custo, sem fila Pra descomplicar Pix Copel Pix Copel O pagamento da conta de luz agora também é no Pix Você lê o QR Code no aplicativo do banco e pronto Descomplica, vai Vai de Pix Pix Copel Copel, pura energia Paraná, governo do estado Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Então vem para a lanchonete Água na Boca Mais de trinta tipos de lanches com qualidade e tamanho incomparável Variedade em porções deliciosas Sucos naturais, refrigerantes, drinks E aquela cerveja trincando para o seu happy hour Venha nos fazer uma visita Avenida Nossa Senhora do Rocio Mil e noventa e dois Ao lado da Santa Casa Ou entregamos no conforto do seu lar Pelo nosso disco entrega WhatsApp Nove, nove meia, dois três Dezenove e setenta e sete Sabor e qualidade Hummm O melhor da cidade RCFM A promoção O Amor Está No Ar Vai dar um show de prêmios Pra você Para o Dia das Mães Um lindo colar de pérolas Presente das óticas mundial E um ano de academia grátis Da academia New Form Para o Dia dos Namorados Um celular para ele e um celular para ela Xiaomi Da Spitzer Informática E uma bolsa completa da Facrei A sua escolha E no Dia dos Pais Um vale viagem da CVC No valor de três mil reais E mais três vales compras No valor de mil reais cada Da Estação do Pé O Amor Está No Ar Compre nas lojas participantes Preencha o cupom E boa sorte Mais uma super promoção Da sua RCFM Sera Lê Compra fácil Sera Lê As melhores ofertas e promoções Preparadas para você e sua família Em dez vezes no crediário Cartões sem juros Tênis infantil Jet Kids Olhe Sapatilho West Line Santinelli Cinquenta e nove e noventa Tênis Roche Sofia Almeida e Moleca Setenta e nove e noventa Botamon City Coutur no Mississipi Tênis Mormai Black Free Olímpicos Cento e vinte e nove e noventa Compra fácil Sera Lê Aqui o menor preço Sempre Noventa e oito vírgula um Concrebasa Construindo sonhos Atenção você que atua Na área da construção civil Está precisando de concreto Usinado na sua obra Seja para laje, piso, calçada, fundação Somos a Concrebasa A solução completa Para qualquer tipo de obra Qualidade, segurança e pontualidade Economize de verdade Faça-nos uma visita Parque Industrial Domingos Soares Contato quarenta e três nove Noventa e nove vinte e dois Oitenta e dois oitenta e um Concrebasa Construindo sonhos Info Hobby Mega Store A melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procopy E toda a região Confiram algumas das nossas promoções Teclados gamers Diversas marcas Razer, HP, M-TEC, VX Gamer, Trust E com cinquenta por cento de desconto PDAOC quarenta e três polegadas Apenas dez e cento e noventa e nove noventa Notebooks a partir de dois mil trezentos e noventa e nove Computador a partir de novecentos e noventa e nove Avenida quinze de novembro Cinco meia três Info Hobby Mega Store Sempre conectado com você Você ouve em todo lugar RCFM A conexão que aproxima Você merece É incrível assim como você Vem ser BrasilNet BrasilNet O provedor do coração Tem a melhor experiência em navegação BrasilNet é muito mais conexão Só aqui você tem super vantagens A melhor experiência em navegação Com ultra velocidade e fibra ótica incrível Viva suas conexões Assine já pelo zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete Vem ser BrasilNet você também Sempre que sua saúde precisar de cuidados Visite seu médico de confiança Depois deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais Ampla linha de medicamentos Completa a sessão de perfumes Compre no conforto da sua casa Diz que entrega três cinco dois três setenta e sete quarenta e dois Faça seu pedido pelo WhatsApp Nove 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 oito cinco cinquenta e oito noventa e quatro Nove oitenta e quatro três oitenta e nove setenta e oito A farmácia Droga Mais São Miguel A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio Na avenida Dom Pedro mil e trinta e oito No Jardim Pérola Seu televisor deu problema? Fique tranquilo Cornélio tem televisores e cia Toda assistência que você precisa para não ficar na mão A televisores e cia busca e entrega seu equipamento Além disso, a televisores e cia dá até um ano de garantia E você ainda pode pagar parcelado no cartão E precisando de laudos para copel ou seguradoras Você também pode procurar a televisores e cia Na Benjamin Constant, quatrocentos e quarenta e um Esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil Revenda autorizada Sky, televisores e cia Fone três cinco dois três zero dois cinco dois WhatsApp nove 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 dez vinte e dois quarenta e três Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa Uma loja inteira de preços baixos Do bruto às tintas Passando por hidráulica até pisos e revestimentos Tecasa Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco WhatsApp três um três dois zero oitocentos Tecasa E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br Você está ouvindo R. C. F. M. Páscoa Solidária na Coleto 3R Todos juntos para deixar a Páscoa mais doce para nossas crianças Para cada veículo vendido ou setecentos e cinquenta reais gastos em nossa oficina A Coleto 3R vai doar um ovo de Páscoa à Casa das Crianças de Cornélio Procópio Coleto 3R Avenida Doutor Francisco Lacerda Júnior, mil setecentos e trinta Cornélio Procópio Coleto 3R Garantia de Família Dezoito e oito R. C. F. M. Pôr vinte e oito vírgula um OK Programa RC News na RCFM Oferecimento, Tecasa, o atacado da construção Coleto 3R, garantia de família Rural Peças, sempre ao lado do agricultor Info Hobby Mega Store Concrebasa, construindo sonhos Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre Farmácia Droga Mais, São Miguel do Jardim Pérola A farmácia do Tiago Brasil Net, conectando você às pessoas A partir de agora Os principais fatos do dia Em destaques no RC News Uma produção da Central de Jornalismo RC News A informação em primeira mão Muito boa noite, boa noite pra você que nos acompanha Aqui nós temos a melhor informação pra você Aqui no RC News Hoje, terça-feira, dia 19 de abril de 2022 Hoje é dia do índio e também dia do Exército Brasileiro Você vai ficar por dentro da informação Estaremos juntos até as 20 horas Aqui na RC FM, a Rádio da Cidade Fique com a gente que teremos muitas informações hoje aqui Aqui com vocês até as 20 horas Daniane Souza, trazendo muitas informações aqui E já já eu vou apresentar a minha equipe porque nós temos uma enxurrada de informações E você vai ficar com a gente aqui sabendo de tudo o que acontece em Cornelio Procopio e região RC News tem como patrocínio apoio aqui Até casa, aberto até as 19 horas Coleto 3R, garantia de família Info Hobby Mag Store conectado com você Rural Peça, sempre ao lado do agricultor Concrebasa, construindo sonhos Será Lê Calçados, aqui o menor preço, sempre Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola A Farmácia do Tiago Brasil Net, conectando você às pessoas E Faculdade Cristo Rei, a Facrei Com vestibular de inverno aberto pra você E nós temos aqui muitas informações Eu vou começar falando dos destaques Já já eu apresento a nossa equipe aqui Nós estaremos juntinhos Então tem muita informação pra você Vamos lá A matéria de destaque desta noite Promotor entra na Santa Casa de Cornelio E verifica irregularidades no atendimento Isso foi na tarde de hoje Nós temos essa matéria exclusiva pra você Pai desesperado aciona o MP para atendimento médico da filha pelo SUS Você vai saber essa matéria exclusiva aqui também na RCFM Inconformados, familiares de idoso que cometeu suicídio Questiona a demora do IML Mais de 15 horas de solicitação Após 15 horas de solicitação O IML busca o corpo aqui do idoso na Santa Casa de Cornelio Procópio Mulher perde bolsa com cartões e senha aqui também na cidade A passos de tartaruga A prefeitura ainda não concluiu reforma do muro do posto da Vila São Pedro Procopense é protestado após estelionatários usar o seu CNPJ que ele tinha da empresa E a dívida ultrapassa R$ 4 mil Isso tudo aqui em Cornelio Procópio E ainda temos uma outra notícia que não está na pauta Que é sobre o tiro de guerra Tiro de guerra em Cornelio Procópio fez uma apresentação neste dia do Exército Brasileiro Tudo isso e muito mais aqui no RC News O melhor time da rádio brasileira está aqui na RC FM E junto comigo nesta bancada está meu amigo que voltou recentemente Veio com tudo, Edivaldo Luiz, o Queen Boa noite Boa noite Dani, boa noite Luquinhas Um boa noite especial a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando Pelo que a gente está acompanhando e vendo realmente O que aconteceu aqui Lucas? Pode falar, aqui está bom? Aí Lucas, assim, programa ao vivo é desse jeito mesmo Então nós temos uma pauta bem recheada, bem repleta para hoje Com muitos assuntos em destaque Daqui a pouco eu quero saber sobre esse caso do promotor Que esteve na Santa Casa aqui de Cornelio Procópio Confesso para você que é a primeira vez É inédito para você isso? É inédito Inédito, primeira vez que eu estou vendo um caso do promotor de justiça Ir até a Santa Casa de Cornelio Procópio Para atender uma denúncia, uma reclamação Por parte de um morador aqui da nossa cidade Nós temos também essa outra questão que você acabou de trazer Sobre essa demora do IML Isso virou uma novela Falar em IML em Cornelio Procópio Virou uma novela tão grande As pessoas perderam a fé no IML Não, não, já perdeu a fé faz muitos anos Porque já faz muito tempo que o pessoal está esperando Que seja instalado aqui em Cornelio Procópio O Instituto Médico Legal Isso já deve fazer aproximadamente 25, 30 anos Pelo que eu converso com a Mauri Se não fizer mais tempo, tá? Eu acho que já passou da hora de resolver essa questão Com tantos políticos Com tanta representatividade que tem em Cornelio Procópio Já está na hora de resolver esse problema já há muito tempo, tá? E sem contar outras matérias que nós temos preparadas aqui pela nossa equipe Mas eu confesso para você, Dani Que o caso em destaque é esse do promotor Que daqui a pouco eu quero saber de detalhes Desse caso onde ele esteve na Santa Casa Acompanhando essa denúncia por parte de um morador aqui do nosso município É isso mesmo, eu não vou enrolar vocês Porque aqui não tem nenhum João Kleber Apesar que o meu tupete hoje parece do Itamar Franco O pessoal das antigas vai saber o que eu estou falando O cabelo não está bom não Era um político que tinha um tupetão desse tamanho Tá, Bruno? Tá, Bruno da Lucas Ó, Bruno está assistindo programa pelo jeito E com a gente na técnica central O Lucas Silva Que talvez é a peça mais importante deste programa E está aqui com a gente hoje E dando uma assistência também Atendendo os ouvintes O Edivaldo Alves Que também você pode ligar no 3524-2333 Para também participar via telefone Já vou colocar daqui a pouquinho O pai que acionou o Ministério Público Ele foi lá e falou assim Olha, o Poder Judiciário tem que me ajudar nessa Minha filha Minha filha está precisando de ajuda Olha, eu vou contar para vocês Já vou dar uma deixa na matéria Enquanto ainda o Lucas está processando a matéria ali no computador Porque a gente fez agora No finalzinho da tarde Essa situação O pai, Edivaldo Ele era da cidade de Sertanópolis Sertanópolis O pai e a mãe moram em Sertanópolis E a filha é estudante da UTF-PR Correto Na noite de ontem Ela começou a se queixar de muita dor Desesperado O pai falou Peraí que eu vou ligar para um amigo Para te levar para o hospital Correto Levou no hospital Daí você vai ver o porquê Ele chamou o Ministério Público Ele está indignado Ele disse Essa cidade é maravilhosa Mas o atendimento aqui na saúde Está deixando a desejar na Santa Casa Lembrando que a Santa Casa Não Aí é responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde Tá, gente Lembrando que não faz parte da Secretaria Municipal de Saúde Ali o atendimento da Santa Casa Tá Ali é da Regional de Saúde Na verdade tinha Eu não sei se ainda está firmado um acordo Entre a Santa Casa e a Prefeitura Existe um repasse Que a Administração Pública A Prefeitura Passa para a Santa Casa Para que possa ter um atendimento Ali pelo pronto-socorro Confesso aos nossos ouvintes Que eu não sei como é que está isso hoje Mas a gente vai entrar em contato Aí com a Vice-Prefeita Que também é a Secretária de Saúde Angélica Oxanesc Para poder dar uma resposta melhor Com relação a isso Com certeza Olha, o Alda Mandar um abraço para os nossos ouvintes Enquanto o Lucas prepara a matéria aqui A Cristina Lopes está mandando um boa noite A Maria Aparecida Pereira também com a gente aqui O Valdivino Carvalho Júnior Boa noite, Valdivino A nossa amiga Juliana Malaquias Com a gente aqui todos os dias O Heitor Landigraf Está ouvindo direto de Congonhas Boa noite, Distrito de Congonhas O Claudinei Afonso mandando um boa noite A Josi Gonçalves também aqui A Marília Souza Camargo O Cid Reis também com a gente Aparecido Francisco Morato O Claudinei Afonso O Arthur Chechim Peixoto Está mandando aqui, olha O PSG ganhou do Olímpic De 2 a 1 Coloca a música aí O pai está on Esse Arthur adora ouvir um hino de time aqui Um abraço especial Nosso amigo Ed Flanders Flamenguista com a gente aqui Tem também a Grazi Martins Que é a Grazi do Conjunto União Selma Goulart Também com a gente aqui Aparecido Maria Mandando um abraço direto Da Vila Moreira E está falando que Deus nos abençoe Jornalismo Nota 10 Obrigado A Marcinha Quero também Pode nos ajudar Para falar dessa parceria Do município com a Santa Casa Se tem ou não tem Como é que funciona A Rosana Estelato Também aqui Daniela Lavadoras Bom dia Dani Tudo bem? Ela está mandando boa noite Para o Bruno Hoje o Bruno faltou de novo Tá Dani? Amanhã não Segunda-feira ele está de volta Se Deus quiser O Ailton Guidoriz Também aqui com a gente Vamos ver o que mais Que nós temos de participação O Nélio José Bergantino Nélião também Acompanhando as nossas notícias Rafael Andréa Souza Temos ainda Cris Kelly Bianca Nicolas Luiz Panagio Com a gente aqui Também nesta noite Falando que a melhor Programação e transmissão Está aqui A Fernanda da Siqueira A Daniela Lavadoras Falando assim Olha vergonha total O Cornelio ainda Não tem o IML Não tem né Daniela Não tem Daniela Essa aí é a promessa antiga Que nós estamos tentando Ver se soluciona Nós temos aqui Olha quanto coraçãozinho Aí gente Olha está vendo gente Você está vendo só Que o Lucas consegue Colocar bastante like Aqui Eu quero ver o seu like Também que está com a gente Aqui Deixe o seu joinha Para o nosso amigo Bruno Magalhães Esse é o pedido dele E eu disse que eu vou Ultrapassar os joinhas dele Então gente A nossa meta Tem que ser cumprida Vamos junto Bater a meta do Bruno Magalhães Em relação aos joinhas A Fernanda da Siqueira Com a gente aqui Claudinei Afonso Eu acho que o promotor Deveria fazer sempre Uma vistoria na Santa Casa Porque segundo o Claudinei A Santa Casa Deixa muito a desejar Temos aqui Olha a Cris Kelly Falou assim Dani obrigado Pela matéria Que você fez Aqui no nosso bairro Nossa Senhora Aparecida Agora é só aguardar A Fernanda da Siqueira Falou assim Olha Eu caí um tombo também Tive que ir para a Santa Casa Atendimento horrível Disse a Fernanda Teve que pagar a Unimed Para fazer um raio X Machuquei a coluna Espero que você já esteja bem Tá Olha Essa questão da Santa Casa Está dando o que falar O Chitão Batista E esse é o Queen Raspou o cabelo Abraço aí Para a bancada Estou aqui Em Caçador Santa Catarina Ouvindo a gente Boa noite Meu amigo Chitão Que está querendo saber Se o Queen Raspou a careca E ele está quase Está com o cabeleiro Aqui do lado E vamos ver Até quando Que ele vai aguentar Com esse cabelo aí Olha A Tânia Cristina Mandando um abraço Direto de Nova América Da Colina Olha gente Eu estou segurando vocês Aqui na audiência Porque o Lucas Está preparando a matéria Com o pai Dessa estudante Que acionou O Ministério Público Ele pediu O Ministério Público Mas eu vou Confesso Que até ele Não acreditava Que o promotor Ia lá em loco E eu entrei junto Lá dentro Da Santa Casa Com o representante Da imprensa Quem não era de Cornelio Não me conhecia Estava me chamando De doutor Acho que acharam Que eu era juízo Lá hoje Mas enfim A gente entrou Na Santa Casa Para acompanhar De perto Essa conversa E entender um pouco mais Afinal De quem foi a falha O promotor vai apontar Ele vai dizer Ele vai cutucar A ferida aqui É Lucas Ele só falta Dar nome aos bois Mas ele deixa Bem claro De quem foi a culpa Você sabia? Ele foi assim Raçudo nessa entrevista E colocou O nome aos bois Praticamente Ele disse o nome Eu quero acompanhar Esse caso Tá É um fato inédito É um fato inusitado É a primeira vez Que eu vejo em Cornelio Procópio Um promotor Ir até a Santa Casa É Pra acompanhar de perto A denúncia Por parte de um morador Aqui da cidade Né No caso Uma moradora Uma estudante Da UTF-PR Os pais são de Sertanópolis Decidiram Ligar E chamar O promotor Por causa dessa situação Daqui a pouco Todos os detalhes Com relação a isso Deixa eu só aproveitar Aqui rapidinho Dani Mandar um forte abraço Aqui pro Fernando Ramos Nosso grande amigo Fernando Tá lá em Santo Antônio Da Platina Na escuta Deve tá voltando Embora já Né Fernando Tá lá ligado Acompanhando a nossa Programação Dani Olha e falando em abraços Eu gostaria de mandar Um abraço especial Juntamente com o pedido De oração De vocês Que eu confio Na boa energia Que a gente pode fazer Junto Que a Estéria e o Dobras Eles estão com um filhinho Que continua internado Na Santa Casa Ela colocou Boa noite Daniane Todos Continuem por favor Pedindo oração Pro meu filho Ainda se encontra Internado Pra que Deus Restaurar a saúde dele E para que Todas as crianças Que estão internadas lá O filho dela Está com um quadro De pneumonia Está com problemas De saúde graves E a gente pede aí A oração Pro filho Da Estéria e do Dobras Acho que tem 3 aninhos A criança A criança que já está Com diversos problemas Está ficando internado Constantemente E a família Está na Santa Casa Então gente Vamos fazer uma corrente De oração Pra que essa criança Se recupere logo Reestabeleça a saúde Pra a gente falar Aqui depois Na RCFM Tá bom? Agora 18 horas e 23 minutos A matéria do pai Ainda não está pronta Lucas Tá pronta? Olha então Antes de colocar A matéria do pai Eu venho com a informação De uma mulher Que em Cornelio Procopio Perdeu uma carteira Com diversos documentos Cartões E junto com os cartões Estavam a senha Foram pra Londrina E lá Fizeram um empréstimo Sacaram dinheiro No shopping Enfim Maior desfalque Pra esta moradora De Cornelio Procopio E eu tenho uma entrevista Com o Tenente Cubas Que vai dar uma dica Pra você gente Olha Se tem um cartão Com limite maior Deixa ele em casa Mas espera aí Que as dicas Você vai acompanhar agora Nessa entrevista Que eu fiz hoje Com o Tenente Cubas Da Polícia Militar E em Cornelio Procopio Uma mulher Deu falta Da sua carteira Um dia após Ter deixado cair Em frente Uma lanchonete Aqui em Cornelio Procopio Seus cartões Que estavam todos Dentro desta carteira Junto com seus documentos Estavam anexados Também As senhas Destes cartões Foram feitos Empréstimos De mais de 8 mil reais Além de saques Em dinheiro Somando Mais de 6 mil reais Estou aqui Com o Tenente Cubas Da Polícia Militar Que vai passar Orientações Pra que Acaso a pessoa Que perdeu Os documentos E cartões Qual o procedimento Que deve seguir Daqui pra frente Então Conforme relatado Ali A vítima Teve Prejuízo E vai ter Que Ter bastante Trabalho Para reaver Os valores Então Para evitar Tamanhos Transtornos A gente Recomenda Aqui Alguns Cuidados Primeiramente Se encule Com A quantidade Necessária De cartões De coisas Que você vai usar No seu dia a dia Na sua carteira Outros cartões Como Orly Ou Que são utilizados Para fazer Compras online E podem permanecer Em casa Recomenda-se Que você faça Configure O seu aplicativo Do banco Para notificar As compras Para que Por um acaso Você perder Você vai receber Uma notificação No celular Para perceber Que com que algo Está estranho Você já conseguiu Tomar providências No momento Para que não deixe A situação Se alastrar Quanto mais tempo Demorar Para você perceber Tomar providências Maior é o prejuízo Uma vez Então percebido Que o seu cartão Foi perdido Havendo compras Ou não É a orientação É que você entre Em contato Com os telefones 24 horas Dos bancos E você faça O cancelamento Imediato Dos seus cartões E consequente Deslocamento Da delegacia De polícia civil Para fazer ali O registro Tem um boletim de ocorrência Que vai servir Inclusive como prova No processo De reaver os valores Perdidos Da linha Tá certo E importante também Não deixar a senha Junto com o cartão Que aí facilita muito Para quem pegou E vai usar de má fé Perfeito As senhas São pessoais E intransponíveis Então é importante Você não colocar ali Adesivos Junto com o cartão Com senha Vale reforçar Que hoje tem A tecnologia De aproximação Recomendo Evita-se aí O limite Não muito alto O adequado A realidade de cada um Para essas transições Porque muitas vezes O indivíduo Vai conseguir utilizar Ou o número do cartão Para fazer compras Ou sua própria aproximação Para fazer compras Então evita-se aí Deixar liberado Dentro do seu limite E colocar quantias limitadas Para que o cartão Peça senha E possa ali Limitar aí Os prejuízos E eventual Perda Roubo Furto Ou outro transtorno Que extravia Tá certo Com a informação Da Polícia Militar Daniane Souza Para a RCFM RC News A informação Entre bem a mão Olha só gente Empréstimo De mais de 8 mil reais Vários saques aí Então gente Olha Se você que está Nos acompanhando Tem na sua bolsa Um cartão E com a senha Junto Cuidado Se você for Vítima de furto Pode dar problema Para vocês Eu dividi outro dia Uma experiência Que eu passei Onde eu perdi Um cartão Que dava habilidade Para fazer compras Com aproximação Eu tive que ir Atrás do bandido E até chamar atenção Sobre isso Viu Dani Para aquelas pessoas Que tem uma grande Movimentação Na conta Seria interessante Não Não autorizar Né Aquele Aquela conta Por aproximação Por aproximação É mais fácil Aquele processo Por aproximação Sabe por que Muitas vezes Se chegar ao ponto De você perder O cartão Ou esquecer Em algum lugar Ou alguém Furtar a sua bolsa A pessoa vai fazer A festa Né Ela vai num ponto Pega 50 reais Vai no outro Gasta 70 Vai no outro Gasta mais 80 Vai no outro Gasta mais 100 Vai no outro Gasta mais 30 Quando vê Gastou lá 3, 4 mil reais Então uma orientação Que a gente faz Para a maioria Dos ouvintes Se você tem Um cartão Onde você tem Uma boa movimentação Fala movimentação Tem lá O seu salário Né Onde muitas vezes Você usa para pagar Tuas continhas do mês Tá Não custa nada Gente Não custa É questão de moda A gente sabe Chegar lá Vai facilitar Pegar o cartão E botar em cima Da maquininha Ao mesmo tempo Que você vai fazer isso É ao mesmo tempo Que você vai encaixar O cartão ali Bater a sua senha A única diferença É que você Vai ter uma segurança A mais Se chegar ao ponto De alguém encontrar Ou furtar Um cartão De crédito seu Eu tenho certeza Que a dificuldade Que ele vai ter Para conseguir bater Os números ali E os dígitos Da sua senha Não vai conseguir Dar tempo De você Pelo menos Ligar Na central De atendimento Do banco E pedir para cancelar Aí tudo fica Muito mais fácil Não é mesmo? É isso mesmo Agora 18 horas 229 minutos O recado está dado Cuidado com os cartões Cuidado com as senhas E agora O Lucas já me deu Um sinal aqui Que está pronto Com a matéria Com o Emerson O Emerson Que é um professor Universitário E que veio aqui Para Cornélio Procópio Para socorrer a filha E acabou indo Até procurando O Ministério Público Para buscar essa solução Eu já vou Com essa entrevista Agora Eu não vou enrolar Vocês aqui Eu não estou aqui Para isso Para segurar a audiência Eu estou aqui Para passar informações Informações exclusivas Você só encontra aqui Na Rádio da Cidade Então vamos direto Para Santa Casa Com esse pai Que questiona aí E vai até O Ministério Público Olha gente Eu estou Já vou adiantar Para vocês Que ele estava Ele estava muito nervoso No momento da entrevista Ele gagueja Ele até parece Que está calmo Mas ele estava ali Com batimentos a mil Super preocupado Com a filha E veja aí A entrevista com esse pai Muito bem Eu estou aqui Com o Emerson O Emerson O pai desesperado Que foi até o Ministério Público Pedir socorro Por conta De uma demora No atendimento Aqui na Santa Casa De Cornelio Procopio Conta pra gente Quantos anos Tem a sua filha E qual o problema Que ela estava apresentando Aqui Oi, boa tarde Minha filha Se chama Vitória Ela está Para fazer 21 anos E teve um pré-diagnóstico Na Unimed Meu Deus do céu Apendicite aguda Já está bastante nervoso Depois de toda essa situação Muito nervoso Coração está Batendo acelerado demais Cabeça está Está milhão Porque ela foi internada ontem Às duas e meia da madrugada E até agora Não foi feito o exame Para confirmar mesmo Se é apendicite aguda E apendicite ela tem um tempo Que ela pode romper E pode causar Uma infecção generalizada E eu tive que acionar Infelizmente Eu tive que acionar A justiça De Cornelio Procopio Promotoria O promotor Atendeu prontamente E veio até o hospital Resolver o problema Certo Essa família Eles moram Na cidade de Sertanópolis A filha Do Emerson Mora em Cornelio Procopio Porque é estudante Aqui da UTF-PR A filha dele Ele apresentou sintomas de dor E realmente uma dor Insuportável Segundo ela E veio aqui Para a Santa Casa O Emerson Veio aqui E com a demora Do atendimento Ele resolveu procurar O Poder Judiciário Procurar mesmo a justiça Para resolver o caso Agora por volta Das 16 horas A filha dele Está passando por exames E agora A senhora espera Que o quadro dela Fique bem E que situações Como essa Não se repitam Aqui em Cornelio Amara A cidade maravilhosa Mas infelizmente O sistema de saúde Aqui Eu acho que é a 18ª Regional de saúde Aqui em Cornelio E infelizmente O atendimento Aqui é precário E muita falta De informação Desinformação Médicos Que não Não vêm trabalhar E No fim Gerou todo esse problema Já dando 14 horas De internamento Sem Realmente Um laudo médico E agora Através Do Ministério Público Conseguiu Estar realizando Nesse momento Agora O exame Para saber Se é apendicite Agudo ou não Tá certo E a gente espera Que essa estudante Fique bem E que realmente Continue aqui Morando em Cornelio Até porque Um problema Que se Deus quiser Não vai se repetir Aqui na Santa Casa De Cornelio Propoca Com informação direta Aqui do local Daniela Souza Para a RC Aqui RC News A informação Em primeira mão Muito bem Agora 18 horas E 33 minutos O Emerson O pai Dessa estudante De 20 anos Que passou mal E precisou De atendimento Da Santa Casa A Magda Simone Disse parabéns Para esse pai Que procurou Ministério Público Desesperado Por conta Da filha Tá Nós temos aqui Olha A Maria Carolina Disse Boa noite Que descaso Disse ela Temos aqui também A Esmeralda Que está com a gente O Sorria CP A Leila Moura Também está com a gente Aqui Marcelo Motomil E eu tenho aqui Um recado Hoje aqui Do Mike Daqui a pouco Eu vou ler o recado Dele aqui Temos ainda Gente Olha O Edmarcos O Edmarcos Diz Boa noite O atendimento Da Santa Casa Lá dentro Disse aqui O Edmarcos Lá dentro É eficiente O problema O problema É conseguir entrar Para ser atendido Demora demais Disse o Edmarcos Olha aí Olha aí Olha aí As pessoas Fazendo as reivindicações Delas O Almir está com a gente Aqui também O Rafael Andréa Souza Falou assim Olha Estes dias Passei mal E precisei de atendimento E a demora Foi grande E quando eu entrei Das 12 horas Até as 6 da tarde Aguardando vaga Para ir para o quarto Disse aqui Rafael Andréa Souza Temos aqui Olha É A Renata Está falando A Fernanda Falou que já está melhor Que ela precisou De atendimento Não encontrou Na Santa Casa Teve que pagar E agora está fazendo Físio Fez fisioterapia Para melhorar Deixa eu ver aqui A Flávia Batista Deixa eu ver aqui Os outros O pessoal Está passando Bastante informação Aqui Tem gente de Londrina Nos acompanhando A Terezinha Ferreira de Souza Está mandando aqui Boa noite Sou de Londrina Mas eu adoro vocês Obrigado Terezinha Pela audiência A Ana Paula Sanches Disse aqui Olha Boa noite Chegando agora Com mistos de sentimento Tristeza pela morte Do meu tio De forma trágica Mas feliz Pela recuperação E volta Do meu amigo Queen Torci muito por você Queen Disse a Ana Paula Sanches Muito obrigado Paulinha Eu tenho amizade Com a Paulinha Desde quando a gente Era adolescente Muitas pessoas Acompanharam de perto A minha situação Nesses últimos dias Inclusive Passei por uma experiência Também ali dentro Da Santa Casa Na minha opinião O que está faltando ali É tentar reestruturar Aquela parte do atendimento Do pessoal que fica na recepção Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que chega ali Ela já está num desespero Tão grande Ela já não está bem de saúde E a pessoa Ela vai para um hospital Ela vai para uma Santa Casa Quando ela vê que não tem Outra alternativa Quando ela realmente Está passando mal Quando ela está com problema De saúde Ela corre para a Santa Casa Porque ela não está bem Porque ela não está bem Eu conversava Eu recebi até um Um áudio aqui Da Angélica Vice-prefeita Secretária de Saúde Que daqui a pouco A gente vai tentar Colocar ela no ar E a Angélica Até comentou Falou Edivaldo A gente tem um acordo Com a equipe Do posto de saúde Da Santa Casa Que a partir do momento Que fecha o postão É um acordo Com o plantão de emergência É com o plantão de emergência Ali da Santa Casa Mas o que acontece Na maioria das vezes O atendimento Lá dentro da Santa Casa Realmente é muito bom É muito bom O atendimento deles O trabalho que é feito Por toda a equipe Os enfermeiros Os médicos Que estão ali Realmente é rápido O atendimento é rápido O problema está ali Na minha opinião Tá Na recepção Porque muitas vezes A pessoa chega Precisa de uma atenção especial Muitas vezes A pessoa está passando mal Eu acho que Se tivesse uma equipe Para poder fazer Esse tipo de Triagem De atendimento rápido Para ver Olha o que a pessoa tem É problema de pressão O que a pessoa tem Está com dor de cabeça Está com febre Está passando mal O que essa pessoa tem Para onde é que a gente Vai dar prioridade No atendimento aqui Porque muitas vezes A pessoa chega ali O que acontece Teve um caso Olha tem muitas Reivindicações aqui O pessoal mandou Acho que foi na sexta Na sexta-feira não Acho que foi no sábado Na sexta Ou no sábado Retrasado Eu encontrei uma pessoa Da região Que estava lá conosco Que foi o dia Que eu passei mal E eu também fiquei lá Na porta esperando Teve uma pessoa Que chegou Às duas horas da tarde E foi atendida À quase dez horas da noite Tá Então E isso O Zé do Carmo Ou as pessoas Que são Responsáveis aí Pela Santa Casa Isso precisa ser Rediscutido Tem que ser Reanalisado A questão Que principalmente Ali do atendimento Da recepção Tem que ser revisto Mas olha Calma A gente não vai apontar O erro aqui não Porque quem vai apontar Vai ser o promotor Ele põe aí Ele põe Quem pode ser o culpado De situações como essa Eu não quero Não vamos nos precipitar Eu não quero apontar Muito bem Agora 18 horas e 39 minutos Abriu uma nova live Olha gente Me desculpa Pra vocês Que estão aqui com a gente Eu vou pedir Um milhão de desculpas Porque Deixam a gente na mão aqui Eu não sei Da onde é o erro Eu sei que o erro Não está No Lucas Silva Que faz um trabalho Excepcional aqui Na nossa live Eu vou convidar você Pra entrar na nossa live Enquanto vocês Continuam entrando aqui Pode colocar o título Do Ministério Público Que enquanto o pessoal Entra aqui Eu vou passando Alguns recados aqui Pra vocês que nos acompanham Isso Dani Enquanto isso também A gente vai continuar Compartilhando aqui Nas nossas lives Que é pro pessoal Que tava já Acompanhando também A gente vai continuar Fazendo isso Pro pessoal Não perder As notícias E as informações Que a gente tem Pra hoje Principalmente Sobre esse caso Do Ministério Público O promotor Que esteve Pessoalmente Lá na Santa Casa Acompanhando mais uma Reivindicação Mais uma reclamação Por parte De moradores Ali de Sertanópolis A filha estudante É de Cornélio Procopio E nesse caso Inédito Inusitado Aonde o promotor Foi pessoalmente Lá na Santa Casa Pra acompanhar De perto O que estaria acontecendo Nessa situação É A matéria já tá no ar Pera um pouquinho A gente já tá esperando Os ouvintes voltarem Que o pessoal tá voltando Vamos aguentar um pouquinho Aqui gente Eu só gostaria De falar o seguinte Porque muita gente Me mandaram uma recada Aqui no meu WhatsApp Inclusive Mandaram aqui perguntando Por que que por exemplo A família não levou A pessoa pra outra cidade É porque Há o risco De ser a Pense E se for a locomoção Pode causar problemas Então a família Não podia tirar Essa pessoa daqui Tinha que ficar aqui Mesmo em Cornélio Pra saber realmente O que era Qual era o diagnóstico Entendeu E outra Tá dentro de Cornélio Procopio O atendimento tem que ser feito Aqui dentro da cidade Eu acho que olhando Pelo lado humano O lado ser humano Independente se a pessoa Seja de outra cidade Ou não Eu acho que o mais importante É você dar um atendimento Pra pessoa Pra ela poder Se automedicar Pro médico ver O que que pode estar acontecendo Numa situação como essa Eu quero já De antemão Eu vi Alguém O pessoal tá voltando O pessoal tá voltando Aqui na nossa live Vamos esperar o pessoal chegar Gente olha Eu vou pedir pra vocês Que estão na nossa live Agora Compartilha por favor Aí a nossa live Tá Vamos compartilhando A nossa live Porque nós vamos Estar preparando Aqui que teve que reiniciar O computador A matéria já tá quase no jeito Pra nós voltarmos Com esta informação Direto da Santa Casa De Cornélio Procopio Uma informação inédita Uma informação Que eu né Nestes quase 10 anos Aí na comunicação Eu nunca ouvi Um promotor ir lá Pessoalmente em loco Porque se ele fosse fazer Um pedido de informação Ia demorar Ia ter um prazo De 10 dias Pra responder E a saúde É pra já A saúde é pra agora E foi isso Que o promotor fez Tá bom Enquanto o Lucas Prepara a matéria Nós vamos aqui Mandar alguns recados Que ainda tem aqui na live Tem alguns recados Na última live Antes de cair Eu vi um pessoal Reclamando Eu tô aqui com essas informações Olha A Fernanda Siqueira Falou assim Olha Eu gemendo de dor Tive que ir Mancando né Na Unimed Lá eu consegui ser atendida Misericórdia Em está Esta Santa Casa Disse aí a Fernanda Gente eu só tô lendo O recado Tá O André Tiburcio O André Tiburcio Está com a gente aqui Também acompanhando A nossa live A Nelci Panísio Disse Boa noite O problema está Nos médicos Que estão atendendo lá Fazendo descaso Com as pessoas A direção Tem que tomar providência Disse a Nelci aqui Informação muito importante Da Nelci Tem a Lucilene Também Boa Boa Nergis Então falou assim Olha Levei meu filho Com cólica renal Demorou mais Demorou demais Para ser atendido Ficou a madrugada inteira É Tá escrito aqui Olha Se coxando né De dor É Na recepção E não colocaram ele Para dentro Descaso com a dor Do ser humano Disse A Lucilene Aqui tá bom Só tô lendo recados Não é opinião aqui Na nossa equipe Eu só tô lendo recados E o Rodrigo Aparecida Tá junto aqui com a gente Também acompanhando A Maria Aparecida Diz que é um desrespeito Que começa desde a portaria Disse a Maria Aparecida Mas é o que eu tava comentando Agora há pouco Dani Eu não quero apontar o dedo Pra Pra nenhum lado Mas Eu acho que precisa Conversar sim Com a equipe administrativa É Da Santa Casa Na minha opinião É O prefeito a mim A vice-prefeita Angélica A Câmara de Vereadores É Deveria Se manifestar Nessa situação Tentar buscar Uma solução Principalmente No atendimento No período da tarde Ali da Santa Casa A Ana Lúcia disse Olha É verdade O duro é ser atendido Mas gente Olha Como eu disse Nós não estamos apontando erro Até porque vai ser aberto Uma investigação Olha Olha o peso disso Uma investigação Hoje eu vi Gente O promotor E seu assessor Que anda com ele O seu assessor Estava com uma caderneta Lembra aquela caderneta Que eu disse Na época ali Do núcleo de educação Então Ele estava com a caderneta O promotor falava Ó Vamos conversar com essa pessoa Que anota o nome dela E vamos intimar Essa aqui Anota o nome dela Essa aqui vai ser ouvida também Estava distribuindo Intimações lá dentro Como já aconteceu Em outras ocasiões Tá Já aconteceu Em outras ocasiões E agora está se repetindo Em Cornelio Procópio Vamos colocar o promotor Para falar Já deu aqui Já está certo aí Ó A informação Vamos colocar o doutor Erington E em seguida Colado Eu tenho aí Eu procurei a Santa Casa Que eu encontrei lá O doutor Márcio Advogado Irmão do doutor José do Carmo Que é o advogado Representante jurídico Da Santa Casa Eu tentei conversar Com ele também Então vamos escutar o promotor E ver a resposta Da Santa Casa Em relação a isso E aqui na Santa Casa De Cornelio Procópio A presença do Ministério Público Através do promotor Doutor Erington Dalmasio Juntamente com a Polícia Militar Para averiguar Uma situação Onde um pai Desesperada Desesperado mesmo Por conta de uma filha Que não havia sido atendida Procurou o MP Doutor O que aconteceu Nessa situação Boa tarde a todos Hoje Desde o início da tarde Esse pai Ligou várias vezes Na promotoria Em razão da pauta De audiências Não foi possível Fazer um atendimento Mais rápido Mas aí eu resolvi Em razão também De diversas outras informações Que nós temos De problemas no atendimento Na Santa Casa E aproveitando-se Também desse comunicado E a pessoa Que realmente estava Com bastante dificuldade No atendimento da filha Eu desloquei até o local E para verificar O que estava acontecendo Conversar e ver E diversas situações Foram esclarecidas E o que eu pude Concluir Pelo menos Em primeira mão Nesse momento Antes mesmo De uma investigação Um pouco mais completa Que nós vamos Estar iniciando agora É que realmente Precisa de uma melhoria Em relação aos médicos Pelo que eles me exibiram Alguns documentos Os médicos não cumprem Os horários Que foram determinados Nos comunicados internos Para fins de estar Visitando os pacientes Então fica muito Sem horário E é justamente Nesse sentido Que o pai Estava reclamando Que a filha entrou Foi devidamente Acolhida pelo hospital E pela equipe De enfermagem Mas houve uma grande demora No atendimento Pelo médico Então foi esse Que foi o foco E realmente Os horários Pelo que me passaram Aqui em princípio Não estão sendo cumpridos Pelos médicos Tá certo Daqui pra frente Então vai iniciar Uma investigação Partindo do Ministério Público Sim, nós já aproveitamos A oportunidade E notificamos Três pessoas A enfermeira responsável As auxiliares E também Uma outra funcionária Do corpo técnico Para a semana que vem Prestar os depoimentos E já aproveitamos Que o advogado Da Santa Cássia Se fez presente Solicitamos alguns documentos Já para fins De melhor esclarecer E levantar E ver se realmente Essa nossa Primeira análise Quanto a falha Do atendimento Pelos médicos É importante Se dizer Não é das enfermeiras É dos médicos Para ver se isso Se confirma ou não Essa é a primeira impressão Tá certo E agora Então a população Se sente até mais segura Com a presença Do Ministério Público Aqui Eu particularmente Nunca tinha visto Uma atuação Assim Do MP Diretamente aqui E a pessoa Que se sentir lesada Ela pode sim Estar procurando O Ministério Público Nós temos que trabalhar De acordo com a situação Que se apresenta Não adiantava Nesse caso concreto Ou às vezes em outros Do quais a gente trabalha Dessa forma Já desde quando Entrei no Ministério Público Assim eu procedo Não adianta eu pegar E mandar um ofício Para ser respondido Daqui a dez dias Que é o prazo legal Muitas coisas É importante Nós deslocarmos Irmos local Levantarmos as informações Os esclarecimentos necessários E isso é muito bom Para o nosso trabalho Acaba ajudando A esclarecer E dar celeridade Aos casos Tá certo Informação direta Aqui da Santa Casa De Cornelio Procópio Daniane Souza Para a RCFM E em relação ao caso Onde o Ministério Público Teve que entrar aqui Na Santa Casa De Cornelio Procópio Nós procuramos A equipe de administração Através do advogado O doutor Márcio Que prefere Não dar a entrevista Sobre o caso Relatado aqui Então nós procuramos A administração Da Santa Casa Mas nós não tivemos Uma entrevista Para explicar aí A posição O posicionamento Aqui do hospital RC News A informação Entre bem a mão Bem São dezoito horas Cinquenta minutos Deixa eu ver Se eu entendi O caso Daniane Então quer dizer Que o pessoal Da recepção Segura a bronca Ali Porque não tem Médico Para atender A população Pelo que o promotor Disse A história é essa E ele está Cobrando Da Santa Casa Ter um pulso Mais firme Com estes médicos Que muitas vezes Não cumpre O que está ali No contrato Do horário de visita Disse o promotor Meu pai Meu pai amado É um hospital É um hospital É um hospital referência Que está vindo Que está vindo É do promotor De justiça Bandeirantes Tá Não é aqui Lembrando que Você não está falando De Cornélio Procópio Edvaldo Você está falando De toda uma região Toda uma região Toda casa da cidade É referência É hospital referência Regional Então é Cornélio É Bandeirantes É Nova Fátima É Leópolis É Sertaneja É até Ribeirão Pinhal Gente que veio pra cá Enfim A região é grande É muito maior Do que a gente imagina E tem outra Segundo Como eu disse Segundo o promotor A equipe de enfermagem A equipe atendeu O que faltou É o médico chegar No horário certo Segundo o promotor Eu entrei na Santa Casa Eu vi Que o pessoal Estava tudo anotado No prontuário Eu vi Que estava tudo Correto Em relação a isso Mas afinal Como que a Santa Casa Vai buscar o médico Pelo braço E falar Você vai atender agora Seu combinado é agora Tem que ser pulso firme E a partir de agora Vai ter uma investigação E eu vou colar O Ministério Público Pra saber o desfecho Dessa história Porque não só eu O Edivaldo Os nossos ouvintes Todas essas pessoas Que estão As centenas As milhares de pessoas Que vai fechar A nossa live Com milhares de pessoas Assistindo Eles querem saber A resposta disso O promotor foi E aí O que acontece Daqui pra frente Eu até comentei Sobre essa situação Da recepção Daniane Não é segredo Pra ninguém E já foi comentado Aqui no ar E eu já relatei Isso aqui Pros nossos ouvintes Precisei ir pro hospital Fui pra Santa Casa Passei pelo critério Como todo mundo passou Tive que ficar lá na porta Esperando também Atendimento Como todo mundo ficou E realmente É uma situação Triste É lamentável Mas eu não imaginava Que estaria nessa situação Muitas vezes Tendo essa dificuldade De atendimento Porque o médico Muitas vezes Não tá lá Pra atender a população A Renata disse Que foi pra lá No domingo Com a filha Com 39 de febre E ficou 4 horas Pra ser atendida Será que tinha médico Lá pra atendê-la? Como é que tava A questão do atendimento? Passou no horário certo? Que parece Como eu disse Segundo o promotor Eu só tô falando O que o Ministério Público Disse, gente Ele disse Que os médicos Podem não estar Cumprindo o horário Conforme o combinado De atendimento Porque cada um deles Tem seus compromissos E acaba não indo No horário Combinado Conforme o atendimento Eu já vou dizer aqui Viu, Daniane Na minha opinião Eu acho que deveria Ter uma Uma reunião Chamar o Ministério Público E o promotor Doutor Wellington Tem o Conselho de Saúde? Tem o Conselho de Saúde Que não sei como é que tá Essa situação do Conselho de Saúde Aqui de Cornélio Procopio também Não sei quem é Que faz parte da equipe Não sei como é que tá isso Eu acho que deveria Ter uma reunião Com a Secretária de Saúde Angélica Ochaneski Eu acho que deveria Ter uma reunião Com o Prefeito Amin Eu acho que deveria Chamar alguns vereadores Também Pra fazer parte De uma reunião Sentar com a equipe Da Santa Casa Pra entender O que tá acontecendo A gente vive Comentando aqui A gente vive Falando Tá Que a parte Política Tem que representar A comunidade Então Tá na hora De vocês Políticos Se manifestarem Pra ver O que é Que tá acontecendo Novamente Na Santa Casa Aqui de Cornélio Procopio Tá ok São 18 horas 55 minutos Olha gente A gente tá tentando Encerrar o assunto Mas não adianta Que as pessoas Estão participando Aqui Eu preciso ler O comentário Das pessoas Aqui né Deixe o seu like Com a gente aqui Novamente eu vou pedir Ajude a nossa equipe A continuar tendo Esse gás Que a gente tem Gente Olha A gente trabalha muito Ganha bem Graças a Deus Não vou falar Que a gente ganha mal Não né A Mauri fica triste Com nós A gente trabalha muito Tem o reconhecimento Profissional Mas a gente precisa Do reconhecimento De vocês Então eu preciso Daquele like Do compartilhamento Que isso nos ajuda Nos dá gás Pra continuar Trabalhando Tá bom Do jeito que vocês conhecem É o jornalismo Mais diferenciado Que você vai encontrar Aqui Na região norte Do Paraná Não tem rádio Não tem televisão Que bate A agilidade Da nossa equipe É a rádio É a emissora Conforme a gente Trabalha aqui Talvez com mais jornalistas Que você possa imaginar Com mais profissionais Gabaritados Pra estarem aqui Tá bom Então olha Tem aqui também O Erasmo Braulino Falou assim Olha boa noite Minha filha demorou Pra atender Olha o povo Vai dar Cadê aqui Ele tá falando Até falou um palavrão Que eu não vou ler Que tá escrito aqui Tá O pessoal tá bravo O Erasmo Aqui também Tá Deixa eu ver Aqui tem outro recado Aqui A Cristina Lopes Já fiquei com minha filha Das seis e meia Até às onze horas Pra ser atendida Queimando de febre Falta de respeito Começa pela portaria Disse ela Muito triste Gente Olha Enfim Se você quiser participar Com a gente Mande um recado Aqui na nossa live Que nós vamos fazer O possível Pra atender Só não põe um palavrão Aqui não Porque senão A gente fica de mãos atadas Pra atender vocês Gente Então Daqui a pouco A gente vai vir Com mais informações Pode mandar um recado Vamos mudando de assunto Às vezes Como eu acompanhei lá E eu vi pessoalmente A pessoa chega A ficar deitada no chão Fica deitada no banco Precisa de um atendimento Precisa de uma atenção Muitas vezes Precisa medir uma pressão Ao ferir a pressão Como eles dizem A ferir a pressão Precisa ver Se realmente A pessoa tá passando Por um estado Um pouco mais grave E muitas vezes Gente Eu quero dizer aqui Pra vocês Que a equipe De enfermagem Da Santa Casa Pessoal que trabalha Lá dentro Na minha opinião Tá Na minha opinião Trabalham muito bem O problema Tá ali Em resolver Essa questão Da recepção Que Como acabou De dizer o promotor O que que tá acontecendo O pessoal da recepção Tá aguentando Da bucha Porque não tem médico Pra atender a população Gente Olha Eu não tô dando Não tem médico E eu não tô dando Não tem Olha Eu não tô dando conta De ler tantos recados Gente Eu acho que a administração Na Santa Casa Poderia ler isso Pra saber O que que o povo Tá dando de feedback Desse atendimento Gente A gente sabe Que tem pessoas Competentíssimas Que trabalham lá Tem médicos excelentes Enfermeiros excelentes Gente da recepção Que trabalha ali Que faz o que pode Pra atender De uma forma ali Tranquila Bacana Só que tá tendo Muitas reivindicações A gente chega uma hora De parar e pensar Falou Ué O que que tá errado Vamos ter que mudar Alguma coisa aqui Olha A Renata Silva Falou assim Olha Cheguei lá 14h30 Fui chamado pra dentro Às 6h30 da tarde Foi das 2h30 da tarde Até as 6h30 À noite Já tive que aguardar Muito tempo lá dentro Lá dentro Pra ser atendida Disse aqui A Renata Temos ainda Olha A Sônia Amara Falou Que vergonha Meu Deus do céu O que é isso Disse a Sônia A Dona Nenzinha Tá mandando Boa noite Pra gente aqui E ela disse Também aqui Dani Eu já fiquei Das 10h da manhã Até as 6h da tarde Na portaria Da Santa Casa Com meu esposo Esperando pra ser Atendida Disse a Dona Nenzinha Olha A Rita de Castro Sou do Conselho Da Saúde E o Oswaldo Da Santa Casa Também é conselheiro É só denunciar Aí Aí Rita Aí Estamos com a faca E o queijo na mão A pessoa tem que procurar Os seus direitos Cadê o recado Cadê o recado aqui Da Rita A Rita Tá lá no final Deixa eu dar uma olhada Aqui no recado Da Rita Ó É O Daniel de Assis Falando no trabalho Também dos vereadores Gente Onde já falamos Tanto desses vereadores Que não estão fazendo Nada nos bairros Na ação pra casa Então Não vão nem Pra pedir voto Mais tá Infelizmente A gente não vê O trabalho desse pessoal Lá A Ana Lúcia Ribeiro Falou assim Olha Médico Tinha que passar Ponto igual Os funcionários Concordo Dona Lúcia Concordo Por que que o funcionário Tem que meter o dedão lá Tem que assinar livro ponto E o médico não Concordo Se o problema Talvez for isso Como levantou o promotor Pode ser É Eu achei que o recado Da Rita Ela tá dizendo Olha Sou do conselho de saúde Doutor Oswaldo da Santa Casa Também é conselheiro É só denunciar Ô Rita É Eu acho que já passou Da hora de vocês Que são membros Aí do conselho Se reunir Pra tentar Tomar uma providência Porque do tanto De reclamação Que serve como denúncia E ainda mais agora Com o promotor Indo pessoalmente Até a Santa Casa Pra acompanhar de perto O que tá acontecendo Num caso como esse Na minha opinião Já passou da hora De fazer uma reunião De emergência Pra tratar desse assunto Que realmente Dá um print nos comentários Da nossa live Que você vai achar No mínimo 100 denúncias Olha A Ana Lúcia Disse que a sobrinha dela Na sexta-feira Foi acidentada de moto Ficou duas horas Esperando pra fazer O raio-x de joelho E graças a Deus Hoje fez a cirurgia Tá Olha aí Duas horas esperando Hein gente Olha O Carlos Augusto Boa noite a todos Aqui Tá mandando um alô A Lucineia Tá escrito aqui A Lucineia Marconcinha Falou Boa noite Há poucos dias Fiquei com a minha avó Esperando o atendimento Das 3 horas da tarde Até as 9 horas da noite Uma senhora De 93 anos Gente 93 anos Sentada em uma cadeira Outro dia Acompanhando o meu avô Internado Um senhor De 94 anos Com poucos profissionais Para muitos pacientes Acabam que não dão conta Da demanda Aí fica impossível Gente do céu Olha aí Olha Alina Souza Falta direção Aparecido Maria Boa noite Dani Queen Quando precisei Fui bem atendido Falhas Tem mesmo Tem sim aparecido Mas a falha da saúde É complicada É complicado Porque a pessoa pode pagar Com a vida Tá Maria Perpétua Falou Tem que mudar a direção Talvez não seja o caso De mudar a direção Mas é de sentar e conversar Gente Onde que a gente está errando Né A Débora falou assim É isso mesmo Entrei lá com minha mãe No SAMU Que demorou Que o SAMU levou E demorou toda a vida Pro atendimento médico Disse a Débora Ó A Fernanda da Siqueira Quando É lá no ar É bem diferente Lá é nota 10 Disse a Fernanda da Siqueira Ó Reginaldo de Carvalho Tanto dinheiro Que o deputado Boca aberta Disse ele ali É Deu aí O atendimento Desse jeito Troca tudo Principalmente a direção Bem É Dezenove horas Três minutos Daqui a pouco A gente volta Nesse assunto Eu tô conversando Aqui com o nosso Grande amigo César Lá da Massas Finas É Inclusive ele tá me passando Aqui Dani Eu não vou colocar no ar Ainda Mas eu quero chamar A atenção da população Você que tá aí Que tá acompanhando a gente Tomem muito cuidado Porque tem gente Usando uma página fake Pra tentar dar golpe E furtar a moto Aqui em Cornélio Procopio Tá Dá uma olhada Uma mulher bonita Até né É É A mulher Tem uma outra foto Que tá um casal Que tá o casal Com um filho pequeno Você de Cornélio Procopio Tome muito cuidado Pra não cair em golpe Porque tão falando Aqui na compra Venda de motocicletas E ele quase caiu no golpe Tá Depois a gente vai Entrar em contato com ele Pra poder dar mais detalhes Pra gente Sobre este assunto Tá ok Então fiquem esperto Você que tá querendo Comprar moto Você que tá querendo Vender moto Daqui a pouco Começa aquela conversinha Olha Eu vou pedir Pra um parente meu E aí Vem a moto Mas você não comenta Muita coisa com ele Não Ah meu filho Pode se preparar Que é golpe Tá Muito cuidado Nessas horas Dezenove horas Quatro minutos Nós temos outras matérias Olha Nós temos aqui Um outro recado Da Irene Lamar Tá falando Boa noite Daniane Edivaldo Eu sou o cunhado Do seu Luiz Lamar Que ele mandou Um abraço especial Da dona Angelina E o seu Luiz Lamar Que está mandando um abraço Gente Tá gostando da nossa live? Tá achando o assunto Um tanto quanto polêmico? É gente Tá polêmico Hoje por aqui Então pode mandar O seu recado Que a gente vai fazer De tudo pra ler Tá bom? Eu tô Aqui tá demorando Pra atualizar Minhas conversas aqui Do Facebook De vez em quando Eu tenho que mandar Um boa noite No Facebook Do Amaury Que aparece um monte De informação Gente Olha só Bom Enquanto vai chegando Aí Dani Deixa eu lendo Uns recadinhos Aqui O pessoal tá pedindo Aqui uma auditoria Na Santa Casa Disse aqui Ó Faz oito anos Que meu pai Quebrou dois pés Não fizeram nada Enfim Gente Ó Eu vou falar a verdade Até agora Teve um recado Positivo ali Vou ser bem sincero Ó Teria que montar Uma reunião Com vários representantes E sentar todos juntos Pra tentar resolver isso Gente Uma audiência pública Quem aí Vai na audiência pública Se tiver Na Santa Casa Eu vou Quem mais vai A audiência pública Oi Decidi Ixi Isso aí Eu já nem sei Vamos fazer primeiro Esse conselho Pra mudar Essa auditoria É Pra gente Fazer sobre isso Gente Eu tô tentando mudar De assunto Mas chega muito Secados aqui Entendeu Eu não aguento Agora são exatamente Deixa eu ver aqui O Daniane São 19 horas 6 minutos Deixa eu aproveitar Mandar um forte abraço Pro pessoal de sertanejo Quero mandar um forte abraço Pessoal de Leópolis Pessoal de Nova América Da Colina Pessoal de Uraí Pessoal de Bandeirantes Santa Mariana Itambaracá Cambará Santa Cecília do Pavão E outros municípios Aqui da região Que a gente sabe Que tem muita gente Que sempre fica ligadinha E acompanhando A nossa programação Gabriel Luz Boa noite Rita de Cássia Deixa eu mandar Um abraço especial Boa noite especial Meu grande amigo Meu irmão A Mauri Brevilleira Que tá lá ligada Acompanhando a gente Com a Mauri Que ontem eu tive a oportunidade De conversar bastante Com ele O Ataíde Cook Tá com a gente aqui Também hoje Tá também O Ataíde Cook Jornalista A Maurizão A Maurizão Eu gosto de chamar O Amauri de A Maurizão Ele manda mensagem Eu falo Fala Maurizão Como é que tá as coisas Eu chamo ele de bosta Meu grande companheiro Logo pela manhã Né Maurizão Se Deus quiser Logo logo cedo Viu Olha só gostaria aqui Vou chamar a matéria Aguenta aí Que eu vou chamar a matéria Mas eu gostaria de mandar Um abraço especial Pra Marina Da Santa Casa Que faz um atendimento Diferenciado lá Na questão do leite materno Pra Vivian Que é a enfermeira-chefe Da Santa Casa Que também tem um atendimento Espetacular E tantos outros Tá A gente não tá aqui Criticando as pessoas Que trabalham lá não Que tem muita gente boa Tem muito profissional Qualificado Que tá lá Mas alguns Tem que pôr uns pingos No Z pra ajeitar Tá bom Tem muita gente boa lá Eu já precisei da Santa Casa Muita gente que tá nos acompanhando Sabe também que tem muitos profissionais Bom por lá Tá bom Só que precisa só acertar essa questão Talvez melhorar a comunicação Pra tudo fluir Muito bem Vamos de informação? Vamos Só antes Dani Fazendo um comentário em cima disso Que você acabou de dizer São 19 horas 8 minutos A gente não quer aqui em nenhum momento Generalizar a situação A gente conhece grandes profissionais Sim Grandes médicos Grandes pessoas Grandes enfermeiros Enfermeiras Um grupo de especialidade Dentro da Santa Casa Que atende muito bem A nossa população Tá Não vamos generalizar a situação É claro que existe um caso isolado Existe um caso específico Que o promotor esteve lá Pessoalmente acompanhando E vocês podem ter certeza Que logo nós vamos ter Novidades com relação a isso Tem matérias por aí né Dani? É isso mesmo Gente olha isso Do recado Não para eu não vou ler mais Daqui a pouco eu vou ler Pode mandar Daqui a pouco eu leio Daqui a pouco eu leio Todos os recados Que vocês estão Me mandando por aqui Daqui a pouco também Gostaria de mandar um abraço Para o pessoal Da vacina Hoje eu ia lá duas horas Acompanhando o pessoal Mas eu tive um entrevisto Tá Iago Me perdoa Que eu ia acompanhar Que o pessoal foi lá No Seconte Para vacinar a galera lá Tá bom? Então eu vou falar Sobre isso daqui a pouquinho Olha gente Tem muitas informações aqui Vamos com Incomodados Familiares de idosos Que cometeu suicídio Queixando a demora do ML Ninguém ali Estava com cabeça Para me dar entrevista Que estava todo mundo nervoso Chateado Triste Enlutado Mas eu fui lá Conversei com o pessoal E fui atrás De uma providência Em relação a demora do ML Nosso trabalho vai muito além Só de fazer matéria A gente vai lá E tenta cutucar Para resolver a situação Vamos com essa informação Muito bem Estou aqui na Avenida Barão Do Rio Branco Aqui em frente A casa número 547 Aqui infelizmente Ontem Por volta das 11h30 da manhã Um homem Morador desta residência Que estava sofrendo De depressão Acabou sendo socorrido Após ter acabado Tentaram o suicídio Esse homem foi encaminhado Pelo SAMU Para a Santa Casa De Cornelio Procópio Infelizmente Os seus ferimentos Acabaram se agravando E ele veio a óbito Por volta das 5h da manhã Por volta das 7h20 da manhã Curitiba foi acionado Para acionar Para então Encaminhar o IML Para a liberação do corpo Na Santa Casa Mas infelizmente Agora Por volta das 15h Até agora O corpo ainda está Na Santa Casa A família Amigos Estão aqui reunidos Querendo saber Qual o horário previsto Para o velório Do seu Vicente Um conhecido pedreiro De Cornelio Procópio Muito querido aqui na cidade Mas que infelizmente Segundo a família Como uma falta de respeito O IML ainda não chegou aqui O IML mais próximo Aqui de Cornelio Procópio Está situado Na cidade de Londrina Cerca de uma hora De carro até aqui Mas das 7h da manhã Até as 3h da tarde A equipe ainda não veio Retirar esse corpo A família agora Aguarda Realmente providências Em relação a isso Para que Essa situação Seja solucionada Afinal Até quando Os Procopenses Terão que Passar por isso Onde o corpo Dos seus entes queridos Vão para Precisam Ir para o IML E acabam Tendo esse grande atraso Informação direta Aqui da Vila Independência Da Avenida Barão Do Rio Branco Daniane Souza Para RC FM RC News A informação Entre bem a mão Agora 19 horas e 11 minutos Gente Olha a situação Família inlutada Família triste Mas não pode Ver lá o ente querido Porque o IML Não veio buscar Vou falar baixo Porque eu já estou ficando Sem voz Gente o que tem A dizer em relação A isso O Hermínio Que está com a gente Na live O Carlos Que está aqui A Valéria Este IML É uma vergonha Disse a Valéria Cadê as autoridades De Cornélio Agora parece que estão Procurando um terreno Para construir o IML Eu sim Estou sentindo Uma esperança Estou sentindo Uma esperança Estou achando Que agora sai A situação de ontem Foi o seguinte Um homem de Cornélio Procopio Um idoso Com pouco mais de 60 anos Acabou aí Por uma situação De depressão Por diversas vezes Ele já tentou Conta a sua própria vida Seu Vicente Francisco Da Costa Pedreiro Trabalhador Mas doente Da depressão E acabou Ontem Por volta Das 11h30 da manhã A família encontrou O corpo na frente Da casa Ali num cantinho Ele enfiou Lá nele Uma faca no peito E acabou Indo para o hospital Em um estado gravíssimo Ontem à noite Eu estive aqui Pedir oração Para ele Mas infelizmente Ele acabou Passando dessa Para melhor Ele acabou falecendo A família ficou triste Com a situação Porque eles tinham Muita esperança Que ele ia sobreviver Mas essa notícia Triste Veio acarretada De uma revolta Também dos familiares Afinal Por volta das 6h30 da manhã O pessoal acionou O IML E era 3h da tarde E o IML Não tinha chegado Era 12h30 Para falar a verdade O horário que eu fui lá Cadê o IML Cadê o Rabecão Que o pessoal fala O Rabecão do IML Para buscar o corpo Dessa pessoa E levar para Londrina Aí Eu estive lá Na delegacia De Cornelio Procópio Fiz um apelo Para o delegado Disse a situação E o pessoal Fez algumas ligações Agradeço especialmente Doutor João Manuel O Nilson Lamar Que também está sempre Com a gente Um investigador Um profissional Da polícia Da polícia civil De Cornelio Procópio Que depois foi Até a Santa Casa E eu tenho a resposta Olha Foi só a gente Reclamar Que cerca de uma hora Depois O corpo foi retirado Vamos com essa matéria Lá direto Da Santa Casa Porque esse corpo Estava lá na Santa Casa Muito bem Aqui na Santa Casa De Cornelio Procópio Agora nesta terça-feira Por volta das 16 horas O IML acaba de chegar aqui Para buscar o senhor Vicente Que infelizmente foi vítima De suicídio Eles foram acionados Morador do Rio Branco Da Barão do Rio Branco Em Cornelio Procópio Cortou aí Acho que eu não acompanhei Acabou cortando Eu não vi Tá gente Então Enfim Este morador aqui da cidade Teve uma morte muito trágica Sensibilizou bastante a família Estive no local Ofereci meu apoio E o pessoal pediu Meu apoio sim Ó Volta aqui Porque o IML Não quer liberar o corpo Gente A gente faz uma ligação aqui Pede um favor ali E graças a Deus O corpo foi para o IML E provavelmente O velório Seja amanhã Tá Amanhã A gente vai informar aqui na RCFM O horário do velório E sepultamento Deste Este pedreiro Trabalhador aqui De Cornelio Procópio Que deixa uma filha Aqui na cidade Uma filha Esposa Vários familiares E muitos amigos Que estavam por lá Agora 19 horas e 15 minutos Gente Não fiz nenhuma propaganda ainda Eu já vou vir com As propagandas Mas antes disso Temos Temos outra notícia Vamos ver o que nós temos aqui Deixa eu pegar o meu relatório De informações Que nós temos Muitas notícias Nesta Terça-feira Dia 19 de março De 2022 Tá bom Olha Nós temos ainda Ó A Passos de Tartaruga Prefeitura Ainda não concluiu Reforma do muro Do posto Da Vila São Pedro Daqui a pouco Eu venho com essa informação E eu também tenho uma informação Aqui muito Muito importante Que é sobre também Estelionatários que estão usando um CPF De uma pessoa de Cornelio Procópio CPF não Desculpa CNPJ Nós temos aqui Informação da Patrícia Marques Diz que uma vergonha Aqui na cidade Tem que ter um IML Também Muitas vezes falam sobre isso Mas nunca se resolve A Ana Lúcia Ribeiro fala Uma cidade do Porto de Cornelio Já passou da hora De ter um IML Aqui Até porque Minha Cornelio É referência Em casos Como esses Disse aqui Olha A dona Nezinha Diz Meus sentimentos A família Esposa dele É minha amiga De muitos anos Tá bom O Edson Tá mandando um abraço especial Direto de Sumaré Está aqui na escuta A Patrícia Marques Tá mandando um abraço Também pra dona Nezinha E pro tio Tião E tem também aqui O nosso amigo De Sumé Que até perdi o nome dele Aqui Tá bom Um abraço pra ele Aqui Olha a Jéssica Tamara Tava falando da Santa Casa Agora Ela falou que o trabalho Da Marina E das meninas São muito lindos Em relação ao leite materno E tudo mais Eu sou fã da Marina Ela sabe disso Que eu Sempre quando eu posso Eu tento entrevistá-la Porque o trabalho dela E de toda a sua equipe Ali é diferenciado Tá É Dani Você é um exemplo De jornalismo Obrigada Cláudia Eu fico feliz Ó Eu fico muito feliz Isso dá gás Pra gente continuar É só dar um like aí Tá bom Pra gente Pra gente ficar mais feliz Tá Rodrigo Aparecido Falou que agora É época de política Quem sabe Saia o IML A Roseli Nascimento Está desejando sentimentos A todos os familiares Do seu Vicente Nós temos então Vamos aqui Primeiro com Uma propagandinha Com a gente aqui Pode ser Que depois eu já venho Com a informação Do Procopense Que é a protestado Após os telionatares Usar o seu CNPJ Vamos primeiro aqui Pode ser pra ter casa Que eu tenho o texto pronto aqui Era pra ter o dito Até mais cedo Isso aqui Mas hoje o negócio O negócio ferveu aqui E a live caiu E tudo mais Tá bom Valéria Liparini Mandando um abraço Especial pra mim Obrigado Valéria Tem aqui a Leia Essa ideia de IML Aqui tem Cornélio Já nasceu E já morreu Há anos Ouvimos dizer do IML Aqui até agora Nada Até caso eu tô com Oi até com texto Por quê? Então tá Aguenta aí que eu vou Tomar um ar Fica com a gente aí Não é só tirar a máscara Para a economia voltar com tudo É preciso que todos tomem as vacinas contra a Covid Por isso se você ainda não tomou a primeira A segunda ou a dose de reforço Procure uma unidade de saúde A vacina salva E se você se sentir inseguro em alguns locais Continue usando máscara O importante é estar protegido Uma campanha da Assembleia Legislativa Pela Vida, pelo Paraná Muito bem Estamos de volta Eu disse que era rapidinho 19 horas e 18 minutos O Lucas colocou isso aí Rapidinho para eu tomar um ar Porque eu tava ficando sem ar Ele percebeu que eu tava Ficando vermelho aqui Daí ele colocou isso aí Entendeu? Então vamos aqui Não é com áudio não Eu gostaria de mostrar A gente tava falando de vacina Nesse spot que saiu aí Eu gostaria de mandar um abraço Especial Deixa eu achar o nome dela aqui Aguenta aí Aguenta aí que eu tô procurando o nome dela aqui Opa Será que eu perdi o nome dessa nossa ouvinte? É isso Ó Um abraço aí Pra dona Carmen Pra Carmen de Cornelio Procópio Que foi tomar vacina hoje Foi tomar a sua quarta dose Com a sua filha A Cíntia Que é enfermeira do Caique A Cíntia É uma excelente profissional Olha lá E deu Olha a cara da Carmen Nem dói tanto assim Ela fez um drama Danado A Carmen A Carmen que era muito fã da ABB Faz careta Faz bagunça Pra tomar vacina E a gente vê que Enquanto muitas pessoas Acabam desrespeitando os vacinadores Outros vão lá E faz alegria da galera Tá bom? Um abraço pra Cíntia A Cíntia Enfermeira do Caique Que está nessa vacinação E pra Carmen Amiga de muitos anos Tá bom? Que Deus abençoe Essas duas mulheres aí Que estão fazendo uma pequena homenagem Aqui na nossa live Então vamos agora Vamos pra ter casa E depois eu vou Com a matéria do golpe Tá bom? Com o Adson Tá? Vamos pra ter casa Aqui em Cornelio Procópio Pode ser? Então tá Olha Saldão de ponta estoque Ter casa Tá difícil comprar o piso Pra sua casa O revestimento Para o banheiro Ou pra sua cozinha Tá complicado? A solução é uma só Aproveitar o saldão De ponta de estoque Da Tecasa Uma semana inteira De oportunidades Como estas Olha Pisos e revestimentos extra Em ponta de estoque A partir de R$ 17,90 Um metro quadrado Piso e revestimento extra Em grandes quantidades A partir de R$ 19,99 O metro quadrado Mas tem que ir logo Porque o estoque é limitado E sabe como é A oportunidade Tem que aproveitar E ir correndo pra lá Tecasa fica aberto Das sete Não Das nove da manhã Das oito da manhã Até as sete da noite E no sábado Até o meio dia Tecasa Atacado da construção É na avenida Getúlio Vargas 225 Em Cornélio Procópio Saldão de ponta de estoque É onde? É na Tecasa A hora da economia Agora 19 horas e 21 minutos Oi? O Bruno tá aí? O Bruno Magalhães Tá por aí? Com a Brasil Net? Então a nossa internet Só foi possível Ir ao ar a nossa live Graças a Brasil Net Vai lá Bruno Magalhães E atenção Ouvintes da RCFM Alô internautas Tá conectado Tá pendurado aí Na nossa transmissão online Seja no Facebook Seja no site No aplicativo da rádio Ou nos outros aplicativos Gente Tem que ter internet boa Não tem? Pra tudo Pro trabalho Pros estudos Pro lazer Chegou em casa agora Tá querendo conectar A sua internet Não tá pegando Opa! Parou Parou tudo Não Não pode Você não pode aceitar O mais ou menos Não funciona Vamos com uma empresa boa Vamos com uma dica De excelência Brasil Net Guarde o nome Internet 100% Fibra ótica Pra você navegar Com velocidade Velocidade que você merece E precisa Planos especiais Com taxa de ativação E Wi-Fi grátis Mais um pacote básico De TV HD Com até 55 canais Ou seja Muito mais velocidade Por menos É fibra Mais Brasil Net TV HD Internet Fibra ótica Com pacotes promocionais Tem um pacotão De 600 megas Tá com uma super promoção E todas as semanas Você tem promoções especiais Ligue 0800 400 600 07 0800 400 6007 WhatsApp 9 9903 0302 Ou vá pessoalmente Na rua dos Bandeirantes 628 No centro de Cordélio Eu tô recomendando Que é bom Se não fosse bom Eu não falava Brasil Net É a referência Agora 19 horas e 23 minutos A gente tava olhando aí Um fake Um fake que tava querendo vender motos Eu vou falar com o César amanhã E falando em César, gente Amanhã É dia de pizza Aqui na RCFM Tem sorteio amanhã É Massa Fina o nome da pizzaria? Sorteio amanhã Depois do amanhã Ah, vamos fazer o sorteio amanhã A gente come amanhã Porque quando a gente mostrar a pizza O povo vai querer em casa Come amanhã E faz o sorteio amanhã Isso Porque daí o ganhador Não precisa necessariamente Pegar a pizza amanhã Entendeu? Você pode vir buscar o voucher Na sexta-feira aqui Ou a gente passa o nome Césinha bate forte, viu? É, eu gosto de comer mesmo Entendeu? Eu gosto mesmo É, gente Olha, hoje Daqui a pouco eu venho Vou mostrar a matéria do golpe aqui Eu tenho uma matéria especial De uma situação, né? Que aconteceu hoje Dia do exército Dia do exército militar Entendeu? Vamos aqui com o cardápio do Massa Fina Massa Fina Olha, pizzas Tamanho M É média, grande E Big Tá bom? A Big, por exemplo É R$45 São 12 pedaços Tá barato, hein? É Com até 3 sabores R$45 E tem as especiais Que é R$55 R$45,00 também É Tem sabores diferenciados Tá bom? Se você precisar de pizza Se você precisar de pizza hoje Eu quero hoje É 9-8802-3852 E a gente vai fazer o sorteio amanhã Lembrando, né? Amanhã tem sorteio Amanhã tem sorteio É verdade Vai comer pra mostrar se é bom Porque se for ruim a gente não sorteia É isso aí É isso aí, tá bom? A Norma Rodrigues Marim Tá mandando boa noite Boa noite, Daniane Que Deus te abençoe Boa noite, Norma O Petrônio Colares Ele é de Mauá da Serra Está acompanhando a gente, tá bom? Eu gostaria de mandar um abraço também Pra Sertanópolis Onde tem muita gente nos ouvindo Por conta dessa situação Aí Da Santa Casa O William Açogueiro disse Boa noite, Daniane Melhor acabar o hospital É Melhor Tem que acabar o hospital regional primeiro Parque Tecnológico Depois o M.L. Aí tá dizendo mais ou menos isso, né? O William Açogueiro Perdi seu comentário aqui O Fernando Leite Boa noite, Daniane Você falou de pizza Me deu até água na boca E falando em água na boca Hoje, gente Daqui a pouco Eu vou pra lanchonete Água na boca Fazer um vídeo especial Só me deu água na boca, gente Que eu vou mostrar Vou mostrar as porções E lanches que tem por lá Então daqui a pouquinho Eu vou estar lá no água na boca Se você quiser ir lá Comer com a gente Vai estar eu Minha irmã por lá Minha filha vai estar também Me deu água na boca, gente De verdade Agora 19 horas e 25 minutos Nós vamos com a matéria Vamos uma atrás da outra Vamos lá com a matéria Do golpe do CNPJ Pode ser? Vamos lá com o Adson Direto da Vila São Pedro Com essa matéria Tinha outra que você queria pôr? Qual que você queria pôr? Vamos lá Com o CNPJ aí Que tá levando o golpe Já pensou você Em receber na porta Da sua casa Dois boletos Com protesto já No valor que Ultrapassam 4.500 reais? Foi o que aconteceu Com o Adson Morador aqui Da Vila São Pedro Em Cornelio Procópio Ele tinha um CNPJ aberto E foi fraudado E feito compras Em tal de Paraíso dos queijos E chegou aqui o protesto Adson, conta pra gente Você tinha uma empresa aberta Mas não realizou essas compras? Sim, exatamente Eu trabalho como designer gráfico E aí eu abri esse CNPJ Para prestar serviço Para umas empresas de fora E ontem Eu fui surpreendido Com essa duplicata Que chegou aí no meu nome Nesse valor absurdo Que não tem nem como Nem porque eu pagar Que não fiz Na verdade Eu nunca nem usei Esse CNPJ Para fazer compra Entendeu? E aí agora vem Essa duplicata E eu fiquei perdido Sem saber o que fazer Tá certo E veio aqui, olha Nesses dois boletos Com valor um de dois mil e quinhentos Um de mil novecentos Eles vêm já protestados aqui Como se realmente a dívida tivesse E ele não tivesse pago Mas ele não fez as compras E você agora Você já tá com a empresa fechada E foi um pouquinho antes de fechar Que efetuaram essas possíveis compras, né? É, eu fechei ela em março E essa compra foi realizada em janeiro Se eu não me engano Eu passei no concurso da prefeitura aqui E resolvi fechar Dar baixo nesse CNPJ Porque eu não ia utilizar mais Dei baixo Só que agora Fui surpreendido Com esses duplicatas Que chegaram aí Nesse valor absurdo Aqui a empresa, né? O credor aqui Dessas duplicatas São de Paraíso dos Queijos E Laticínio Você conhece essa empresa? Nunca nem ouvi falar Inclusive eu tentei ligar No telefone que eu achei Na internet Não atende Liguei o dia inteiro Em vários números Não atende Aí um telefone Que eu achei na internet Eu consegui falar Disseram que era um escritório De contabilidade Que prestava serviço Para eles Mas a moça foi bem Estranha assim No atendimento Ela falou que Já fazia tempo Que eles não tinham Vínculo com essa empresa Que tentava entrar Em contato com eles E eles não respondiam Que eles desapareceram Simplesmente desapareceram Então quer dizer Que você foi vítima De um golpe E provavelmente Essa empresa É uma empresa fantasma Sim, exatamente E o mais interessante É que a gente foi No tabelionato E eles disseram Que chegaram Essa mesma duplicata No mesmo valor Para vários comerciantes Daqui da cidade Mais de 10 pessoas Receberam isso aí Tá certo Então olha A gente orienta Para quem tem CNPJ aberto Ou estava com CNPJ aberto Para prestar atenção Porque às vezes Vai chegar ainda Essa surpresa Também na porta Dessa casa Como aconteceu aqui Na Vila São Pedro Qual que é o próximo passo Daqui para frente Você vai fazer um boletim De ocorrência? Sim Daqui a pouco mesmo Eu já vou lá na polícia Fazer esse boletim E tomar essas medidas judiciais Para resolver Porque eu não tenho dinheiro Para pagar isso aí Arcar com isso aí Em uma dívida Que não é nem minha Entendeu? Tá certo Então para você Fica esperto Porque estão usando CNPJs aqui De pessoas de Cornelio Procópio Com a informação direta Aqui da Vila São Pedro Daniane Souza Para a RCF É gente Olha só Olha aí gente Olha lá Imagina você receber Um protesto como esse Edvaldo Queen O CNPJ do cara Foi utilizado Numa empresa Que parece que é Uma empresa fria Utilizada por um estelionatário E a soma Das duas contas Que já está no cartório Passa de 4.500 reais Sabe? Eu acho Que ele tem que Procurar os seus direitos Se acaso Ele não tiver Condições aí De arcar com o advogado Que ele então Procure a defensoria pública Para dar um respaldo Em relação a isso É mas nesse caso aí Daniane Vai ser fácil De arrumar um advogado Que queira cuidar De uma situação É mas daí Você tem que pagar Vai depender da questão Do processo É claro que será Analisado Averiguado Por parte do advogado Vai ser feita Uma triagem Para acompanhar O caso de perto Para saber O que aconteceu Num fato Como esse Se realmente Houve uma irregularidade Acredito eu Que a primeira parte Que o advogado Vai fazer É tentar tirar O nome dele Do protesto Posteriormente Haverá uma Investigação E também Pode ocorrer Uma ação De danos morais Com certeza Mas assim Danos morais Para quem? Ah minha filha Porque o que acontece É Ele não sabe Quem que usou O CNPJ dele E a empresa Onde comprou É uma empresa Que também não existe É mas é por isso Que eu estava até Comentando com você Daniane Pode ser sim Que aconteça Um caso De uma ação De danos morais É um assunto Um pouco até delicado Para a gente discutir Aqui no ar Mas vocês podem Ter certeza Que a partir Do momento Que ele conversar Com o advogado O advogado Vai orientar ele A tomar as providências Cabíveis Com relação a este caso Com certeza Gente É o que orienta ele E se você tem CNPJ Dá uma procurada Lá para ver Se está tudo certo Que pode ser Que o seu nome Esteja lá Porque parece Que no cartório Edvaldo Tem vários Protestos Com o mesmo valor Com a mesma empresa Só que Eles não acham O endereço Das pessoas Para entregar A correspondência Então pode ser Que você está Me ouvindo E também chegou Um protesto Aí para você E não está nem sabendo E está lá no cartório Agora 19 horas e 31 minutos Vamos com mais informações Aqui na RCFM A Rádio Cornélio Tradicional de Cornélio Procopio Que é a dona É a dona da liderança É a dona da maior audiência E é a dona do melhor jornalismo E é claro Com os melhores ouvintes também Tá bom Agora 19 horas e 31 minutos Vamos com a matéria Do tiro de guerra Pode ser? Vamos com a matéria Do tiro de guerra E depois eu vou com a situação Do posto de saúde Tá bom Que não foi feito O muro lá ainda Vamos lá então Direto com o tiro de guerra Fazendo uma homenagem Ao exército brasileiro Muito bem E o chefe da instrução Aqui dos atiradores Do tiro de guerra Nesta turma de 2022 O subtenente Krauser Que vai falar sobre Esta solenidade Que aconteceu aqui No dia 19 de abril A tropa apresentou O armamento E se apresentou Perante a bandeira Aqui também né Bom dia Ouvintes e assistentes Hoje o nosso propósito Era prestigiar O dia 19 de abril Como uma data Comemorativa Do dia do exército E aproveitamos também Para apresentar A bandeira nacional Aos nossos atiradores Nosso grupo de 100 E foi muito válido A gente está iniciando A instituição este ano Graças a Deus Com folga Mantendo todo efetivo No dia a dia Então a gente Tem pouco tempo De instituição Mas hoje a gente Já pôde prestigiar As famílias Que vieram assistir Os nossos amigos E acredito que foi A convento Para iniciar o ano Acho que está Bem dentro da ideia Com relação Aquilo que a gente Projeta O que a gente quer Que eles aprendam No dia a dia A respeito da Ordem Unida Tá certo E a gente vê aqui Que depois desta pandemia Eles voltaram Estão empolgados O apoio deles Do dia a dia Porque a gente trabalha Preferencialmente Com voluntariado Embora Atividade de instrução Ela ocorra Dentro dos pilares Da disciplina Da hierarquia Mas as atividades Também sociais Apoio As atividades assistenciais A gente depende muito Do voluntariado Do jovem Muito bem No dia da apresentação Aqui dos atiradores Do tiro de guerra Na formatura Na primeira formatura Desses atiradores Eu estou aqui Com a Luzinete Ela é mãe De um atirador Como é que é Para a senhora Ver o seu filho Aqui fardado Representando a pátria Olha Realmente Sempre foi meu sonho Irmãos Primos Fizeram Tiveram Essa experiência E foram Gratificantes Então eu queria mesmo Com meu filho E ele ama E ele quer seguir mesmo Essa carreira De militar Então a gente Está aqui Para dar força Para ir Muito emocionante É bonito mesmo Ter eles aqui Como Servir a pátria Nesse momento Que está tão Complicado Tudo E eles aqui Firme e forte Tá certo Como que é o nome Do seu filho? É Rafael Castiolari Campos Vocês moram em que bairro Aqui em Caneiro? É aqui no Vitor Dantas Tá certo E orgulhosa Hoje a senhora Vem aqui Mesmo enfrentando o frio Para ver ele Com certeza E uniformizada Estou aí De camiseta Das mães Aqui do TG Com maior satisfação Maior É emoção Porque isso daí Tudo é uma emoção Muito grande E nessa primeira Formatura aqui Dos atiradores Do tiro de guerra Em Cornelio Procópio Subtenente Cavalim Fala pra gente Sobre a questão Da ordem unida Que é algo Que pra eles É novidade É Agora nós iniciamos Aí na semana passada Com a chegada Do armamento A ordem unida Com armamento Que é o material Que eles vão usar Como militar É a ferramenta De trabalho deles No dia a dia Tá certo E eles tiveram Dificuldades Em aprender Essa técnica A gente sabe Que é diferente Exige bastante Perfeição Na execução Dos movimentos É Com certeza É novidade Muitos nunca tinham Colocado a mão Em uma arma Mas A gente faz um treinamento Bastante Permanalizado E eles estão Com o tempo Se adaptando Para o armamento E Poucos dias Vai fazer parte Do corpo deles Quando está acostumado E a ordem unida Com certeza Será perfeita Tá certo E a formatura Dessa equipe Desses 100 atiradores Será Está prevista Para quando? É É para final de novembro O final do tempo De serviço Obrigatório deles Aí tem uma formatura Final Que aí são declarados Reservistas De segunda categoria Quem fez o curso De monitor Será cabo De segunda classe E os atiradores Serão como soldados De segunda classe E poderão ser pregados Em uma eventual situação De emergência Como defensores Territoriais Tá certo Com a informação direta Aqui do tiro de guerra De Cornelio Procopio Daniane Souza Para a RC FM Nós somos a pátria Guarda Viéis soldados Por ela amados Nas cores De nossa farga Rebrilha a glória Cuja vitória RC News A informação Entre bem a mão Olha que legal Essas imagens Gente Eu gostaria de agradecer A equipe do tiro de guerra Subtenente Krauser E também Subtenente Cavalim Que me deram hoje A oportunidade De fazer o meu Primeiro cerimonial Eu fiz a apresentação Lá hoje Quem ouviu essa voz De Itacoara rachada Tava lá Oito horas da manhã Falando com toda essa galera E eu fiquei muito feliz Pela confiança Porque o tiro de guerra Eu confio muito No tiro de guerra Porque eu sei o trabalho Que eles fazem Com esses jovens Inclusive resgatam Alguns deles Aí que estavam ali Pendendo talvez Para um mau caminho Eles orientam Esses jovens E são Braço forte Mão amiga Eu fiquei muito feliz De estar lá hoje Tá bom Um abraço Para eles Tá bom Olha Tem um recado aqui Do Marquinho Malakias Postos de combustíveis Estão aumentando O preço novamente Devagarzinho Até chegar no jeito Que eles queriam Será que foi esquecido O caso do abuso De preço de combustível Provavelmente não Provavelmente não Foi esquecida Essa questão E o Marquinhos Aí manda esse alerta Para a gente ficar de olho A Emília Juvencio Tá mandando Um boa noite A todos A Dulce Mara Godoy Também Um boa noite A todos E a Maurizão Aparece aí na porta Quietinho Querendo correr De novo Mas ele apareceu Por aqui Nós temos uma matéria Do bairro São Judas Tá Onde escorre uma água Meio morna Por lá E os moradores Querem providência Em relação a isso Tá feio essa situação Tem que tomar providência E chamar atenção Principalmente do pessoal Da garagem Para resolver esse problema Da comunidade Viu Dani? Tá certo Então hoje não deu tempo De procurar o Mandioca Hoje não deu tempo Foi corrido a tarde Mas amanhã eu tento falar Com o nosso amigo Ailton Dias Para ver estas situações Que tanto aflige A população de Cornelio Vamos lá Muito bem Eu estou aqui No bairro São Judas Tadeu Novamente mostrando Uma situação De uma água Que escorre por aqui Hoje eu subi Aqui na parte de cima E não dá para ver A origem da água Que escorre por aqui E vem causando Bastante transtorno Para os moradores Lá embaixo A água Ela vem com tamanha força Causando grande erosão Por aqui Descendo com muita força Essa água Acaba entrando Quando chove Na casa Destes moradores O que chama atenção É que vem uma água Sem estar no tubo Fluvial Segundo os moradores Daqui A água Como essa situação Que passa por aqui Agora está vindo Um volume bem pequeno Acontece Sem estar em dia de chuva E segundo Os moradores Aqui A água que desce É uma água morna E ela vem com tamanha força E entupindo Toda a parte fluvial Daqui Ela acaba escorrendo Pela rua Por diversas vezes O município já jogou Aqui um pedrisco Para tentar melhorar A rua Mas a própria água Que escorre por aqui Acaba levando tudo Este morador Aqui do bairro Vai falar um pouco Mais para a gente Sobre essa questão Da água Como é o nome do senhor Antônio Seu Antônio Essa água escorre Aqui independente De chuva Independente de chuva Aqui Vem da água Acho que Eu creio que Lá do sul E ali O bueiro Está entupido Então Ela entra Por lá Também do bueiro E brota lá embaixo E aqui Estourou Estoura A outra Churrada Que vem da chuva Estourou aqui Então Desce Acaba com a rua Não tem jeito Aqui Vocês tem que Vim aqui Arrumar isso aqui Não adianta arrumar a rua Se não arrumar essa parte Não arrumando a rua Não adianta Tem que arrumar isso aqui E a rua também Está certo E aqui A água vem com tamanha força Quando chove Como diz aqui Este morador Ela passa por aqui Mas o problema aqui Neste local Também está aqui Nessa parte Nessa caixa Entupida Mas como a água Vem lá de cima Sem nenhum cano Ela vem trazendo Terra Sujeira E aqui Não vai adiantar nada Se desentupisse aqui E a água Continuar descendo Com sujeira Aqui Neste começo Dessa rua É a rua principal Aqui do bairro São Judas Tadeu A gente desce Até com bastante dificuldade Porque aqui Tudo é erosão Provocado pela água A gente vê que o pessoal A gente vê que o pessoal Da prefeitura Por diversas vezes Vieram jogar o pedrisco Mas quando chove Quando cai muita água Lá de cima Acaba levando tudo Lá para baixo E os moradores aqui Novamente Vem fazer esse apelo especial Para que seja feita A manutenção daqui Dona Maria Realmente o problema Persiste Nenhuma solução Foi feita até agora Nenhuma Eu tenho mais de 40 anos Que eu moro aqui Mas nenhuma solução É feita aqui Agora eles puseram Tuburação aqui Entupiu de terra Lá em cima Lá Quando chove Aqui vira um rio A valeta que está ali Olha E a Rose Que mora Olha Pegou até aqui Essa parte E a Rose Que mora aqui na esquina Quando teve Essas últimas chuvas A situação piorou Sim Quando teve Essas últimas chuvas A água desceu tão forte Que ela entrou por debaixo Do meu portão Foi até na minha cozinha De barro A lama em cima E eu estava sozinha Meu esposo ainda estava chegando Eu e a minha filha pequena E eu pensei que o muro Ia cair para baixo Porque rodava tudo Era pé de milho Vinha tudo lá de cima Olha a valeta que fez ali Aquela valeta subiu Pode virar ali para ver Vou mostrar aqui A valeta Eu guardo o meu portão Escapou o portão Saiu E a água começou a encher Tudo a minha casa ali Então não dá nem para passar o carro Mas aqui para estar Entrada aqui dentro de casa Olha aqui Como ela mostrou aqui Olha o tamanho da valeta Isso não tinha a última vez Que eu vim aqui A gente consegue até entrar Dentro desta valeta E fica impossível Dos moradores aqui Entrar com seus veículos Aqui na garagem Por exemplo Olha aqui Não dá para entrar Olha o tamanho da valeta Que passou por aqui Tudo isso por conta Desta água pluvial Que não está encanada ali Né Rosa Eu acho que se encanasse Essa água 90% dos problemas Melhoravam aqui Melhoravam Ali tem o encanamento Ali da Iguaçu E o encanamento está entupido E também vem a água E a orzão lá de cima A gente queria pedir um apelo Para o prefeito Pelo amor de Deus Se ele tiver dor da população Pelo menos faltasse Esse pedaço Só um pedacinho É carro passando aqui Toda hora Todo mundo precisa Desse trajeto Que atravessa na pista Se ele asfaltasse Esse pedacinho aqui O povo agradeceria muito Tá certo E eu acho que Além do asfalto Tinha que encanar Essa água Porque dependendo Se fizer um asfalto Por cima disso tudo Vai levantar Lasca de asfalto Daí também Não vai resolver E o rapaz da Iguaçu Já veio aqui Ele já veio E já olhou Olha lá Sim Tirar essa tubulação Que tem aqui Colocar outra Porque está entupida Essa uma está cheia de terra Está cheia de terra Está cheia de terra A tubulação que ele diz É o que passa por aqui Passa por aqui E sai aqui Olha Não tem nem como A gente ver a tubulação aqui Mas deve estar toda entupida E a água que cai aqui Uma água meio morna E tudo mais Isso A água que cai aqui Quando vem É uma água morna Diz que não é tóxica O rapaz disse Mas eu não sei Porque tinha pé de mamão Tudo plantado aqui na beirada Morreu tudo Quando a água quente passa Ela mata tudo Então se ela mata essas coisas Pode fazer mal pra gente também A gente não sabe Quantas vezes por dia Quantas vezes por semana Desce essa água Vocês tem mais ou menos Desse controle Vocês acabam notando isso A gente não acaba notando Que a gente fica mais Pra dentro das casas Mas quando chove mesmo Que aí vem a terra Vem tudo Aproveita né Sabe como é que acontece Com a água da Iguaçuquim Quando eles fazem alguma coisa No poço lá em cima Aí vem enxurrada de água mesmo Pra todo outro lado E quando chove também Entendi Olha lá Olha lá Olha aqui A cerca da casa da dona Maria Essa aqui de esquina Olha aqui Ele fez Olha a água Veio com tamanha força Acabou estourando A cerca dela A cerca que é pra dar uma segurança Pra fechar os animais Por dentro do quintal Acabou sendo estourado Aqui também Novamente então Estamos aqui no bairro São Judas Tadeu Pra ver essa situação Os moradores aqui Estes Que já estão famosos Na RC De tanto dar entrevista Pedindo melhorias Aqui no local Alguma coisa Tem que ser feita E de forma urgente Com a informação direta Aqui do São Judas Tadeu Daniane Souza Para RC FM RC News A informação Entre bem a mão Agora 19 horas e 45 minutos Eu disse que seria uma matéria Atrás da outra agora Eu vou pedir pro Lucas Já deixar no jeito A matéria da Neuza Catarina Afiou Ou então Nós temos A passo Vamos colocar depois Vamos colocar a passo de tartaruga A questão da reforma Ali do posto de saúde Onde está sendo famílias prejudicadas Em relação a isso Então nós vamos pra Vila São Pedro Mas antes disso Nós temos a Concrebasa Construindo sonho Que tem o nosso amigo Zé Roberto também né Vamos lá então Direto pra Concrebasa O recado agora É pra lá de especial Concrebasa Construindo sonhos Pensa num time de primeira Qualidade no serviço Atenção meus amigos Da construção civil Engenheiro civil Arquiteto Mestre de obras Técnico de edificações Engenheiro eletricista Pedreiro Está precisando de concreto Usinado na sua obra Seja pra laje Piso Calçada Fundação Ou pra qualquer outra necessidade O concreto Na medida certa Pra sua obra É com Concrebasa É a equipe Número um De toda a região Produto com qualidade Segurança Pontualidade Tem que ter compromisso Tem que ter pontualidade Não é mesmo? Oferecemos Completa assistência técnica Desde a mais simples A mais complexa Concretagem A Concrebasa Tem o concreto Usinado na medida certa Oferecemos o serviço De bomba Levamos o concreto Lá em cima da laje Facilitamos todo o serviço Economize de verdade Faça-nos uma visita Parque Industrial Domingos Soares Você fala com o nosso amigo Zé Roberto No plantão do atendimento No 999228281 Anotou aí? Não perca tempo Chame agora mesmo O Zé Roberto E toda a equipe 24 horas pra lhe servir Esse aí entende do assunto Vai na tua obra Dá um acompanhamento Chama você pra conversar Pra explicar a demanda A necessidade Faz o atendimento 999228281 Em Cordélio Procópio Ibiporã Duas concreteiras Em Londrina E em Faxinal Eu falei Concrebasa Bem agora são 19 horas 47 minutos Um forte abraço também Ao nosso grande amigo Pastor Helder Pastor Helder lá Do avivamento bíblico Tá desde cedo Acompanhando a nossa Programação também Viu Dani? Olá o pastor Helder Que foi aí Da secretaria de drogas De drogas É aqui de Cornelio Na época do Prefeito Fred Ele foi Que legal Faz tempo que eu não o vejo Tá pastor Um abraço pro senhor A gente que tava muito próximo Antes falando da questão De drogas e tudo mais Das pessoas que conseguiram Sair dessa vida Que inclusive A gente citou vários exemplos Na época Eu acho muito legal Esse bate-papo Tá pastor O dia que o senhor quiser Vim aqui Pode vir Que a gente te recebe Com a maior alegria Tá bom? Agora 19 horas e 48 minutos Nós temos uma entrevista especial Sobre a questão do A pastos de tartaruga A população tá muito triste E querendo que realmente Termine a reforma do posto Ali da Vila São Pedro Se chover Divaldo Vai fazer toda aquela lambança De novo Ali na casa do Adão Ou seja Vai criar transtorno Pra comunidade Com certeza Então eu fiz essa entrevista Hoje pela manhã E a gente vai repercutir Pra vocês aqui Do RC News Estou aqui na Vila São Pedro Mais uma vez aqui Com o Adão O Adão que tem Uma panificadora Que teve uma grande perca Com a questão das chuvas Dos últimos dias E que vem mostrar aqui A obra Que tá a passo De tartaruga Pra levantar novamente Pra reerguer este muro Ao lado do posto de saúde Adão Se chover forte de novo A água vai vir com tudo É Dani A gente tem que rezar Pra não acontecer isso Que Deus me livre A gente passa mal Sabe Quando levantam as nuvens Aí no céu Pelo amor de Deus A tianinha Tá passando muito mal A situação que tá Então é aquilo que você falou A gente vê que tá lento Um dia Um dia é uma coisa Outro dia é outra O tijolo tá molhado E não sei o que E olha Já faz duas semanas E ainda tá embaixo Tá baixo o muro Eles começaram a erguer Mas tá na metade Mais ou menos o serviço ainda Ó A gente vê aqui Que as chuvas aconteceram No final do mês de março A primeira chuva E já faz quase um mês Nada praticamente foi feito A gente vê aqui Olha Este muro na lateral Que talvez poderia ser O muro mais reforçado Tá construindo da mesma maneira E de uma forma muito lenta Hoje nesta terça-feira Dia ensolarado Tempo bonito E ninguém tá aqui Pra trabalhar da prefeitura Pois é Você vê Eles não aparecem Quando aparecem É bem lento Então a gente fica Meio sem saber O que fazer Na verdade Porque a gente fica Atado A gente fica com medo Novamente da situação Muito medo Porque nós pegamos medo De chuva Infelizmente Traumatizou Eu e a Tia Ninha Mas a gente tá rezando Pra que Conseguisse fazer rápido Isso aqui Meu Deus Nossa Era tudo que a gente precisava No momento Tá certo Na última chuva que teve aqui Vocês conseguiram fazer Uma barricata Com sacos de areia Pra chuva não entrar Mas agora Já nem estão mais aí Esses sacos O pessoal iniciou Essa obra Que não termina Mas será que Só o muro vai ajudar Se chover forte De novo Será que o muro Não vai cair novamente É do jeito que tá aqui Corre risco né Dani Porque na verdade Ele tá meio Aberto né Ele tá aberto Então se empurrar Uma água Empurrar Pulsar Ele vai cair de novo Tem fonte de vazão De água ali Saindo do posto de saúde Não tem Dani Outra coisa que eu precisava Ver com urgência Pra eles Tomarem providência Disso Uma vazão Da água boa Ali no posto Porque cada vez Que vem essa Inundação Chove Entra mais água ali Pra depois sair Pros lados Então até que Tombou geladeira Lá dentro Bastante coisa Danificou né Então primeiro lá Pra depois sair Pros lados Sai pra nós Ou pra outro lugar Então a gente vê Que a situação Mais grave é ali Teria que ter Uma vazão boa D'água né Teria que ver Com o responsável Pra fazer essa vazão Tá tão fácil De resolver ali Na frente É uma vazão D'água Saindo pra canalização Ali tá fácil De fazer Tá certo E a gente vê Que a família Tá tentando Superar os prejuízos Fazendo uma promoção De feijoada Quando que vai ser A promoção de vocês E quem pode Estar vindo aqui Comprar A gente ser Uma deliciosa Feijoada Vai poder ajudar Também a vocês Que é a família E também a panificadora De prejuízo Com certeza Dani Foi uma benção De Deus Todo mundo Tá ajudando Sabe A gente tem que Só agradecer A nossos amigos Nossas famílias Porque meu Porque meu Todo mundo Vestiu a camisa De verdade Todo mundo Positivou com a gente Sabe Então Essa feijoada Vai ser dia 7 Dia 7 de maio Dia 7 de maio Qual que é o valor Do cartão? É 50 reais Então pode vir aqui Na padaria Aqui ao lado Do posto de saúde Aqui na Vila São Pedro Duraerra Ao lado do postinho A gente pega o vale Vai ser dia 7 Num domingo Tá certo Então Olha Pra você que quiser ajudar E a família Que realmente tem que Se reerguer Muitas coisas Aqui na casa É só vir aqui Então conversar Com a Tia Ninha Ou com o Adão Com a sua família Aqui pra fazer essa compra Com a informação direta Aqui da Vila São Pedro Daniane Souza Para a RC FM RC News A informação Entre bem a mão Muito bem 19 horas e 53 minutos Seu Adão O homem trabalhador Só tá pedindo ali Pra que seja feito O trabalho direito Pra que faça Uma parte de evasão Da água Do escoamento Da água Do posto de saúde Ele não quer mais Ter prejuízo A família Tá tendo que fazer Uma feijoada Pra arcar Com os custos aí Em relação As percas Nas chuvas Que teve nos últimos dias Então gente Vamos dar um pouco mais De atenção Com essas pessoas Eu não sei Qual era a empresa Que tava fazendo ali Se era a própria prefeitura Se era a terceirizada Enfim Alguém precisa Dar continuidade A esse trabalho E só o muro ali Não vai resolver É tomar as providências Né Dani Que é o mais importante É isso mesmo Ó A Angela Maria Tá mandando boa noite A Maria Carolina Falou que bom Que o Queen está bem Graças a Deus O Fernando Leite Também tá falando Que bom que você melhorou O pessoal tá preocupado O Luquinha que tá reclamando ali Dizem que de vez em quando O Queen dá um apagão É isso Ele dá uma dota Tá normal viu Logo logo volta Tudo ao normal Viu Luquinha Ó Ó O O Alessandro tá querendo saber Sobre a questão da ponte Do Rio Tangará Nós vamos Nós vamos tentar ir na ponte Amanhã tá Vamos ver se a gente vai trazer Alguma novidade Em relação a isso A Leara Pérez Tá mandando aqui Um alô especial É Deixa eu ver aqui Olha O Alex Anderson Tá falando daquela questão lá É Do Da Do bairro São Judas Ele falou assim Será que não é a estação De tratamento da Iguaçu No local é água morna Pode ser Alex O que tá dando problema É que tá descendo água na terra E tá entupindo todo o encanamento Então tem que ser encanada Essa água aí Deixa eu ver aqui A Luzinete Tá falando que eu sou uma pessoa Muito especial Que adorou me conhecer Fico feliz Tá bom Ela é a mãe Do Do Rapaz ali Do tiro de guerra Que nós mostramos uma foto ainda Um vídeo agora a pouco Tá bom Agora 9 horas e 55 minutos Vamos pra droga mais Vamos pra droga mais Que daqui a pouco Nós vamos lá Vamos lá Essa é uma farmácia Referência em Cornelio Profório Saibam Amigos e amigas Ouvintes da RCFM Eu tenho a dica certa Pra sua família Porque Quem cuida da família Pinsa no bolso da família também Quer economizar de verdade Ser bem atendido Quem é que não quer né Vamos combinar Ter um tratamento especial Ser bem orientado Atendimento rápido Seguro Você as vezes tá no trabalho Tá em casa Você quer acionar a farmácia Atenção Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola É a farmácia Do Tiago A farmácia que você precisa Está à sua disposição Você encontra medicamentos Perfumaria Suplementos Produtos naturais Um atendimento domiciliar Tenho moto entrega Anote aí o telefone Três cinco dois três sete 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 quatro dois Atendimento pelo WhatsApp Nove 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 oito cinco Cinco oito nove quatro Tenho nove oito quatro treze oitenta e nove setenta e oito Você pode tirar foto da receita Que eles vão analisar o remédio que você precisa E vão entregar na sua casa Ou no seu trabalho Na tranquilidade Com rapidez e segurança Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola É a farmácia do Tiago Você tem o programa farmácia popular do governo federal Promoções todos os dias Uma melhor do que a outra Você consegue fazer os seus exames de sangue também na farmácia Olha é uma coisa melhor do que a outra nessa farmácia É referência Fica na Dom Pedro I Um mil e trinta e oito No Jardim Pérola Com muitas ofertas Três cinco dois três sete sete quatro dois Agora dezenove horas e cinquenta e seis minutos Muito obrigado Bruno Magalhães Por ter dado esse espaço pra gente trabalhar Por fazer essas participações aqui nas propagandas E é isso aí gente Na terça-feira Nosso programa tá ficando por aqui né Tá bem legal Mas tem que ir embora Tem que ir embora Deixando um forte abraço a todos os nossos ouvintes Lembrando que amanhã estaremos de volta Viu? Um forte abraço a todos vocês que estiveram através da internet Das redes sociais nos acompanhando E também através do rádio Forte abraço a todos Que todos fiquem com Deus Olha, lembrando que amanhã tem sorteio de pizza Então já vai avisando os amigos aí, beleza? Tchau, tchau Você ouviu aqui RC News A informação em primeira mão Tchau, tchau 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 Tchau